Boa tarde a todos, é com inensa satisfação que estamos hoje aqui finalizando este curso, que para nós é tão importante levar conhecimentos aos professores sobre a matéria de direito, ética, cidadania, enfim, o que a gente procura passar no TJC. Eu gostaria de registrar um fato muito interessante, porque hoje as duas palestrantes vão tratar exatamente de trabalho infantil e a gente comemora a erradicação do trabalho infantil. Então, muito interessante, muito bom, porque vamos com chave de ouro apresentar essas duas palestras sobre o assunto e a comemoração da erradicação também, coincidentemente, na mesma data. Neste momento, eu quero só dizer que no final nós teremos uma breve indicação, uma breve orientação sobre os próximos passos. Então, por favor, se todos puderem ficar, mesmo os professores que têm aula, logo depois que vocês vão transmitir a aula, fazer a aula com seus alunos, se puderem ficar até o final, nós gostaríamos. Muito obrigada, eu passo de imediato a palavra para a nossa mediadora de hoje, a doutora, presidente da Amatra 6, Laura Cavalcante de Moraes Botelho. Laurinha, a palavra é sua. Obrigada, querida Carmen, pela saudação e pela apresentação. Nós estamos muito felizes com esse último dia, mas já com um sentimento de saudade antecipada, porque tem sido muito bom e acho que temos nos enriquecido muito. Eu amei a tarde de ontem, aprendi bastante com os colegas Hugo e com o doutor André e Felipe. Queria fazer uma saudação especial à nossa diretora de Direitos Humanos da Amatra 6, nossa querida Ana Freitas, ao doutor Marcondes Oliveira, aqui representando a OAB, ao doutor Leonardo Camelo, aqui representando a ATP, prestigiando o nosso momento e estamos cada vez mais fortes nesta parceria, que será muito rica ao longo desse ano de 2021. Queria saudar a colega Patrícia Trajano, juíza do TRT, os gestores, os professores que estão aqui presentes, toda a Secretaria de Educação muito bem representada aqui por esses grandes heróis, que são esses professores e gestores. Eu gostaria de não me alongar muito para que a gente possa já iniciar os nossos trabalhos dessa tarde, dizendo que será uma tarde também muito rica, assim como foram as outras últimas duas tardes, porque nós vamos debater educação e trabalho, a proteção social contra o trabalho infantil, trabalho infantil no contexto de pandemia, e quem hoje vai falar primeiro será a nossa querida Ana Freitas, que é juíza do trabalho, titular da 15ª Vara do Trabalho do Recife, mestre em Direito pela UNICAP, doutoranda em Direito pela Universidade de Buenos Aires. E na sua abordagem ela vai tratar sobre educação e trabalho, a proteção social contra o trabalho infantil e o incentivo à aprendizagem. Eu já peço que todos e todas que queiram fazer alguma manifestação ou alguma pergunta, podem fazê-lo no chat, no decorrer da fala da nossa Ana Freitas. Nós iremos depois lançar o formulário de presença, é importante que todos preencham para depois haver a emissão de certificados de maneira adequada. E também tem uma avaliação que a Secretaria de Educação solicitou, que é uma avaliação do custo, do impacto que teve em sua vida profissional, de como avalia para que depois a gente possa melhorar cada vez mais as capacitações no decorrer dos anos. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à Ana Freitas e desejando a todos e todas um ótimo evento. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a todas e todos com um afetuoso abraço virtual, já que não pode ser presencial, porque se fosse eu já tinha dado abraço e beijo em todo mundo, mas é um afetuoso abraço virtual na pessoa da nossa presidente da Amatra Seiza, a doutora Laura Botelho, da coordenadora regional do TJC em Pernambuco, a doutora Carmen Richem, e da gerente da GRR Recife Norte, a professora Neuza Maria Pontes de Mendonça. São três mulheres fantásticas e que enchem o nosso Pernambuco de muito orgulho. Um abraço também à querida Patrícia Ramos, diretora de Cidadania e Direitos Humanos da Anamatra, e a nossa Deborah Tito, que se não chegou, já já está chegando, será a minha parceira nesta formação de hoje. Um abraço a todos os professores, professoras que estão aqui, ao doutor Leonardo Camelo, presidente da ATP, ao meu amado Marcones Oliveira, aqui representando a OAB, e a todos, todos que a gente não consegue ver todo mundo aqui, mas sintam-se todos abraçados virtualmente. É com muita honra e alegria que eu aceitei esse convite da nossa querida coordenadora regional, a doutora Carmen Richem, para falar neste curso de formação de multiplicadores. E neste ano tem um tema muito instigante, muito apropriado, principalmente em razão de tantos problemas que temos passado no mundo, no nosso Brasil, e é um ano bastante especial, porque ele, neste ano, nós comemoramos o centenário de nascimento do patrono da educação no Brasil, que é Paulo Freire. E o tema não poderia ser mais propício, não é? Paulo Freire e o TJC, Trabalho, Justiça e Cidadania na Escola, Um Diálogo Antirracista, da Erradicação do Trabalho Infantil e da Violência contra a Mulher. Como se trata de um curso de formação aqui, mas o tempo é bem curtinho, eu preparei um material de exposição, e os senhores vão ver, as senhoras vão ver, eu coloquei em cada assunto um linkzinho de internet para poder acessar o material completo, Eu tenho a impressão que isso vai ajudar muito na formação aqui dos professores, das professoras, e depois quando eles precisarem replicar isso com os seus alunos, também vai ficar com um material de pesquisa bom, para ter o acesso. Então vão observar que no final de cada slidezinho tem o link, clica ali e pega o material completo e consegue aprofundar, não é? Na verdade, nós precisamos incentivar mais do que nunca o acesso ao ensino de qualidade das nossas crianças e adolescentes. Em um país em que há um incentivo indiscriminado à compra de armamentos, e os professores são marginalizados, agora está algo, está muito errado, não é? E nós devemos difundir com todas as nossas forças a ideia de que somente a educação é capaz de tornar uma nação desenvolvida, democrática e sem desigualdades. Então eu vou pegar aqui o material, vamos ver se dá certo. Esse material já está com a Amatra e está disponibilizado. O tema, como eu expus anteriormente, é esse daqui, educação e trabalho, a proteção social contra o trabalho infantil e o incentivo à aprendizagem. Aqui eu faço a abertura da minha fala, inclusive, no mesmo sentido que a Carmen começou também, porque ontem foi lançado esse projeto aqui, essa campanha, a Justiça do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, o Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e a Organização Internacional do Trabalho, lançaram essa campanha para este ano. precisamos agir agora para acabar com o trabalho infantil. O objetivo dessa campanha é promover, por meio de ações de comunicação nas redes sociais, a conscientização da sociedade para a importância de reforçar o combate a esse problema no país e no mundo. A Justiça do Trabalho, ela tem um programa especial que trata sobre a erradicação do trabalho infantil e o incentivo à aprendizagem. A gestora nacional desse programa é a ministra Kátia Arruda, e aqui no nosso tribunal, Tribunal do Trabalho de Pernambuco, quem assume esse trabalho são os nossos queridos, o desembargador Paulo Alcântara e a juíza Andréa Keusti. Então, isso daqui foi lançado ontem, terá uma música comemorativa que eu não coloquei aqui porque ainda não foi lançada, mas queria chamar a atenção de todos, de todas, e o link de acesso está aqui a esse programa. E aí, o que é que eu pretendo falar aqui em rápidos minutos, não é? Eu fiz uma divisão do assunto que eu vou tratar em duas partes. Esse assunto sobre o plano internacional, onde nós vamos ver algumas normas no plano internacional, que tratam sobre esse assunto, e no plano interno, quando nós vamos pegar algumas normas, alguns princípios, e vamos trazer algumas questões que tratam especificamente sobre erradicação do trabalho infantil e sobre incentivo à aprendizagem. Então, nós vamos ver essa Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança, a Convenção 182 da OIT sobre as piores formas do trabalho infantil, e essa temática que a Carmen falou, não é? Que 2021 foi o ano escolhido pela ONU como o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil. Vamos tratar também de um tema que está sendo debatido há muito, que é essa Agenda 2030 da ONU e os seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E no plano interno, vamos ver alguns expositivos da nossa Constituição, que tratam sobre essa temática, o princípio da proteção integral e as consequências do trabalho infantil. aqui nessa parte das consequências, eu vou dar só uma pinceladazinha, porque eu acredito que Débora Tito deve trazer mais informações a respeito disso, e tratar, por fim, sobre o incentivo à aprendizagem e as normas legais a respeito e as cotas sociais. Então, iniciando aqui, sobre essa Convenção sobre os Direitos da Criança da ONU, vejam que ela é uma Convenção de novembro de 89, e ratificada em 24 de novembro de 1990. E esta Convenção é o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal, porque foi um instrumento ratificado por 196 países. Vejam que a importância desse instrumento é em nível internacional, para todos os países. e lá pelas tantas, esse artigo 28, ele vem falando sobre o que é necessário, o que os Estados-partes, que é cada uma dessas nações, desses países que fazem parte, o que eles precisam fazer. Então, os Estados-partes reconhecem o direito da criança à educação e a que ela possa exercer esse direito progressivamente e com igualdade de condições. E aí vem, então, as exigências, os critérios, o que é necessário. Tornar o ensino primário obrigatório e disponível gratuitamente. Estimular o desenvolvimento de vários tipos de ensino secundário, inclusive o geral e o profissional. Adotar medidas apropriadas como a oferta de ensino gratuito e assistência financeira, se necessário. Tornar o ensino superior acessível a todos. Isso daqui é muito importante. Isso é fundamental. Ver e mexe, vem debates, discussões sobre a universidade pública e nós devemos debater isso e lutar com todas as nossas forças para que um ensino público gratuito e universal seja para todas as pessoas indistintamente. Tornar informações e orientação educacionais e profissionais disponíveis e acessíveis a todas as crianças e adotar medidas para estimular a frequência regular à escola e a redução do índice de evasão escolar. Isso é muito importante, principalmente nesse segundo ano agora de pandemia em que as crianças tiveram grande e estão tendo grande, enorme dificuldade de acesso à educação. E todo esse prejuízo que há, será muito difícil nós conseguirmos correr atrás de tudo isso que foi perdido por essas crianças. E essa questão da redução do índice de evasão escolar é fundamental. Pode me dizer a Gabi, que pode vir, que ela está em casa. Tenho alguém com o microfone aberto. Mas, então, como eu estava dizendo, esta questão aqui é fundamental e um tema super importante, super legal para tratar com os adolescentes, com os alunos nas escolas. Obrigada. Este daqui, esta Convenção 182 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que é de 99 e foi ratificada já pelo Brasil desde 2 de fevereiro de 2000 e entrou em vigência no ano seguinte, em 2021, ela trata, é uma convenção específica e que trata sobre as piores formas do trabalho infantil e essas piores formas seriam que todas as formas de escravidão ou práticas análogas à escravidão, como a venda e tráfico de crianças, sujeição por dívida, servidão, trabalho forçado ou compulsório, inclusive recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em conflitos armados, como nós vemos em alguns países. utilização, demanda e oferta de crianças para fins de prostituição, produção de pornografia ou atuações pornográficas, utilização, recrutamento e oferta de crianças para atividades ilícitas, particularmente para produção e tráfico de entorpecentes, trabalhos que por sua natureza ou pelas circunstâncias em que são executadas são suscetíveis de prejudicar a saúde, a segurança e a moral da criança. Isso daqui é a essência, é o cerne, é o miolo, é o núcleo duro dessa Convenção 182 da OIT e a íntegra dela está nesse link de acesso que poderá ser bastante explorado também pelos professores, pelas professoras. E aí está 2021 como o ano internacional para eliminação do trabalho infantil, inclusive é uma das metas que nós vamos ver daqui a pouquinho da Agenda 2030, essa meta 8.7 que trata sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. E essa meta 8.7 conclama os Estados-membros que tomarem medidas imediatas eficazes para erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de seres humanos e garantir a proibição e a eliminação... E eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo o recrutamento e uso de crianças como soldados. E até 2025, por fim, ao trabalho infantil em todas as suas formas. professores, professoras, colegas que estão aqui, nem imaginam a importância dessa temática, porque em pleno século XXI nós ainda vemos notícias sobre trabalho escravo. Na atualidade, no Brasil, aqui, por aqui, de vez em quando surgem essas situações. pessoas que são submetidas a condições análogas da escravidão, a trabalhos degradantes, a falta de pagamento de salários, a pessoas que ficam presas em dívidas e mercados de seu próprio empregador sem poderem sair, fugir da condição que estão. Crianças inteira em idade levadas ao trabalho, adolescentes também que deixam as bancas escolares para esse tipo de atividade. A prostituição infantil. Então, vejam como são normas internacionais de suma importância e que vão dar sustentação às políticas públicas que cada um dos países, em especial o Brasil, precisa adotar para que realmente seja eliminado, no plano interno, o trabalho infantil e as piores formas do trabalho infantil. Mas vamos em frente. Aqui eu trago um outro assunto, mas ainda dentro dessa visão mais abrangente sobre as normas internacionais a respeito, e trago aqui a síntese do que seria essa agenda 2030 da ONU e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Da onde surgiu isso? Aqui eu não sei, o pessoal mais antigo deve lembrar, em 1992, nós tivemos o Rio 92, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, e ficou conhecida dessa forma como o Rio 92. E reuniu mais de 100 chefes de Estado no Rio de Janeiro, e tinha por objetivo esta interrogação aqui, que todos estão vendo. Como garantir às gerações futuras o direito ao desenvolvimento? 20 anos depois, nós tivemos o Rio mais 20, com essa carta de intenções para promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, e essa carta teve como declaração final o futuro que queremos. E aí, então, o que é essa Agenda 2030 da ONU? Essa Agenda 2030 é um plano de ação para pessoas, para o planeta e a prosperidade, e que busca fortalecer a paz universal. Esse plano indica 17 objetivos, são os chamados ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e dentro desses ODS, eles são divididos e possuem essas 169 metas. Por exemplo, o CNJ, ele estabeleceu como meta para todo o poder judiciário, a meta número 8, que a gente vai inclusive ver já já. E o TST e o nosso tribunal está cuidando dessa meta número 9, no sentido de poder diminuir a quantidade de ações judiciais que tratam sobre acidentes de trabalho, e doenças do trabalho. Então, vejam que existe uma grande preocupação nacional de que essa Agenda 2030 seja realmente implementada, a fim de que, quando chegarmos em 2030, a gente tenha um planeta melhor do que temos hoje. Então, são objetivos e metas claras para que todos os países adotem, de acordo com as suas próprias prioridades, e atuem no espírito de uma parceria global que orienta as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. E aí eu trago aqui, eu acho que todos já viram, não é? Ficou muito bonito. Aí estão os 17 objetivos, então nós temos esses objetivos como a erradicação da pobreza, a fome zero, saúde e bem-estar, igualdade de gênero, água potável. Temos ali por baixo, acho que algo que tem muito a ver com o poder judiciário, que é paz, justiça, instituições eficazes, isso foi até tratado muito ontem, a respeito das instituições eficazes. E aí, os dois objetivos que mais tocam aqui essa nossa fala e que mais tem a ver com o que nós estamos tratando neste curso de formação são esses dois aqui. A ODS número 4, que trata sobre educação de qualidade, e o objetivo é assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. E essa ODS número 8, que eu falei antes, trabalho decente e crescimento econômico, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos. Nós não podemos falar em emprego pleno, não podemos falar em emprego produtivo e trabalho decente se nós ainda temos crianças trabalhando, crianças em trabalho infantil, adolescentes em trabalhos precários. Nós não teremos desenvolvimento econômico enquanto isso não for solucionado, esses problemas não forem solucionados. O link de acesso também aí, para pesquisa posterior. E aí, então, nós passamos daquele plano internacional que estávamos tratando para o plano interno. E aí, dentro do nosso ordenamento jurídico, nós vamos ter também inúmeros regramentos, inúmeras normas, dispositivos que vão dar essa sustentação, esse arcabouço jurídico para que essas ações, para que as políticas públicas, elas sejam implementadas. E começamos, evidentemente, pela nossa Constituição, a Constituição Federal, que vem trazendo, logo ali no artigo 6º, os direitos sociais, dentre eles, a educação, a proteção à maternidade e à infância. E também, no artigo 205, lá na frente, já do texto da Constituição, que trata sobre a educação como direito de todos e dever do Estado e da família. Vejam como é bonito isso, né? Educação como direito de todos e dever do Estado e da família, que será promovida, essa educação, e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, olha a doutora Marcones aqui, o exercício da cidadania, e sua qualificação para o trabalho. E no artigo 206, nós temos ali, mais especificamente, que eu me deixo. Mais especificamente, sobre o ensino. Eu destaquei aqui esses princípios, eles são a base fundante aqui da educação no país, e diz o seguinte, artigo 206 da Constituição, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, igualdade de condições, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade, garantia do direito à educação e a aprendizagem ao longo da vida. Percebem como são pilares que edificam o ensino, o ensino no Brasil? E isso por quê? Isso porque nós temos que fazer com que esse princípio da proteção integral ele seja realmente aplicado em todo o território nacional. O que é esse princípio da proteção integral? ele também está disposto ali na constituição no artigo 227 dizendo o seguinte é dever da família da sociedade e do Estado assegurará a criança ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação ao lazer à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência discriminação exploração violência crueldade e opressão é isto daqui que significa na essência o princípio da proteção integral e esse princípio da proteção integral nós vamos também ver neste instituto aqui que é o estatuto da criança e do adolescente a lei 8.069 que fala também sobre essa proteção integral logo no seu artigo primeiro dizendo assim esta lei dispõe sobre a proteção integral a criança e o adolescente e aí tem vários dispositivos ao longo desse texto que trata sobre os seguintes direitos que são direitos fundamentais inclusive direito à vida e à saúde direito à liberdade ao respeito e à dignidade direito à convivência familiar e comunitária direito à educação à cultura e ao esporte e ao lazer e direito à profissionalização e proteção no trabalho e aí eu coloquei aqui apenas para a gente refletir não trouxe dados etc porque eu creio que a doutora Débora Tito irá trazer isso daqui mas isso daqui é para a gente já começar a refletir desde agora as consequências do trabalho infantil a consequência que principal é essa reprodução do ciclo da pobreza na família porque a partir do momento em que a criança deixa de ser criança e passa a agir como um adulto mirim tendo que trabalhar em condições que ela não vai conseguir suportar trabalhar evidentemente é evidente que nós estamos reproduzindo um ciclo de pobreza dentro das famílias não é de vez em quando a gente escuta alguém dizer não é alguém já disse inclusive publicamente não mas eu trabalhei comecei a trabalhar muito cedo estou aqui não morri etc etc e tal mas veja essas pessoas que muitas vezes dizem isso e dizem isso talvez na inocência de forma inadvertida é porque não conseguem compreender a grande gravidade de nós temos as nossas crianças os nossos adolescentes em trabalhos precários ao invés de estarem na escola que é a única maneira a única maneira que se consegue de melhor formar os cidadãos o ensino o aprendizado não há como formar cidadãos não há como ter um país dignamente desenvolvido não há como se falar em emprego pleno e muitas outras questões relacionadas que margeiam os direitos fundamentais se nós não cortarmos esse ciclo de pobreza nas famílias com o trabalho infantil mas não é apenas isso existe um grande impacto no desenvolvimento físico cognitivo emocional e social das crianças isso é evidente porque a partir do momento em que as crianças deixam de ir para a escola e vão se envolver com trabalhos às vezes até com trabalhos dentro do próprio clã familiar elas deixam de ter esse desenvolvimento emocional e social que é necessário para o desenvolvimento nessa faixa etária que estão existe evidentemente um grande impacto no desenvolvimento físico principalmente se são trabalhos em que há levantamento de pesos de mercadorias enfim não é e também evidentemente no cognitivo isso causa traumas irreversíveis isso não precisa dizer o índice de pobreza no Brasil é reflexo disso nós temos um grande aumento de desemprego de trabalho informal no Brasil que não é só fruto dessa pandemia atual é também mas não é só não é isso é fruto de problemas estruturais que estamos reproduzindo ano após ano e a falta de políticas sérias políticas públicas que se preocupem com o ensino que se preocupem com nossas crianças é como eu falei no início quando se preocupa mais com armas para a população do que livros para as crianças algo está muito errado né e esses traumas aqui eles são realmente irreversíveis e sem se falar nessas formas traumáticas de exploração do trabalho infantil que vai envolver abusos de ordem física sexual e emocional né aqui aqui isso daqui é fantástico gente isso daqui tem o link de acesso aqui embaixo e ele está no programa de combate ao trabalho infantil de estímulo à aprendizagem do site do TST do Tribunal Superior do Trabalho e essa cartilha aqui ela vem trazendo todas todas essas esse censo vejam que existe esse censo demográfico aqui do lado direito vejam que tem umas setinhas e tem censo demográfico censo agropecuário prova Brasil acidentes do trabalho resgates do trabalho escravo tal e cada setinha dessa quando a gente passa o cursor abre a página e quando a gente clica duas vezes em cima desse textinho por exemplo ali tem exploração sexual comercial em rodovias e estradas federais abre o o o sistema né é e vem apresentando todos os lugares isso daqui pra pesquisa professores e professores é algo maravilhoso né é e tem dentro desse site aqui e do TST em especial é essa parte que trata né sobre que tem esse programa enfim né tem vários outros materiais e assim é um material fantástico para é a formação a formação dos alunos né mas vamos aqui adiante eu estou com medo do meu tempo viu Laurinha me avisa qualquer coisa ainda tem bastante tempo fique tranquila estamos aqui aproveitando bastante sua fala tá então tá bom então tá certo bem terminei aquela primeira parte a respeito da erradicação do trabalho infantil e entro agora nesse outro que trata sobre trabalho e o menor aprendiz né e aí novamente nós vamos para alguns textos que tratam a respeito disso pra gente poder saber por onde começar né vamos começar pela constituição federal constituição da república que vem trazendo no artigo sétimo que é um artigo todo especial para os trabalhadores e trabalhadoras né é um é um dispositivo no texto da constituição que fala dos vários direitos né direitos fundamentais direitos sociais dos trabalhadores e trabalhadoras e que são consideradas cláusulas pétreas né nós precisamos estar muito atentos de olho vivo aqui porque de vez em quando surge alguém querendo alterar alguma coisa nesse dispositivo porque os trabalhadores as trabalhadoras trabalhadoras tem muitos direitos e começa o vucu-vucu né parece um vucu-vucu alguém joga uma mensagem depois vem outro etc e tal e aqui esses direitos que estão consagrados neste artigo sétimo eles são consideradas cláusulas pétreas ou seja o que eu quero dizer com isso só com outra constituição vão poder ser alteradas nem mesmo com as emendas à constituição podem né porque se são consideradas cláusulas pétreas somente uma nova constituição e aí são vários dispositivos dentre eles este que nos interessa mais que é a proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre a menores de 18 anos né proibição de trabalho noturno perigoso ou insalubre essa proteção ela tem que ter porque aqui nós estamos falando da saúde da saúde desses adolescentes e proibição de qualquer trabalho a menores de 16 anos exceto se na condição de menor aprendiz que pode ser a partir de 14 anos e a gente vai ver num instantinho só já já a gente chega nisso daqui então hoje atualmente é proibido o trabalho para menores de 16 anos exceto a partir dos 14 como menor aprendiz essa questão aqui sobre o trabalho a proibição de trabalho para menores de 16 anos isso nem sempre foi assim isso foi a luta muito grande e uma conquista também dos trabalhadores das trabalhadoras de proteção aos nossos jovens na constituição anterior a de 1988 por exemplo era de 14 anos né mas vamos em frente porque a gente ainda tem umas coisinhas aqui eu tô com medo do meu tempo vamos lá e aí a gente entra agora na consolidação das leis do trabalho né foi adicionado um título específico na na CLT na nossa CLT isso daqui foi ainda na no governo nula não é de incentivo não é a aprendizagem e essa aprendizagem de uma forma completa em que o menor aprendiz ele consiga aliar o seu estudo a iniciação ao trabalho a fim de viabilizar o seu primeiro emprego né então como é que trata isso daqui né a CLT já tem o link aqui nesse material depois é só clicar lá e pegar esse material aqui o que que vem trazendo a CLT a respeito disso é importante aqui dizer que a empresa ela é obrigada a empregar e matricular nos cursos dos serviços nacionais de aprendizagem SESI SENAI SENAC o número de aprendizes entre 5 a 15% dos trabalhadores de cada estabelecimento cujas funções demandem formação profissional o artigo 428 da CLT ele vem trazendo o contrato de aprendizagem como um trabalho como um contrato especial ele deve ser ajustado por escrito ele é diferente dos demais porque o contrato de trabalho normal ele normalmente não envolve um ajuste por escrito o empregador chama alguém para trabalhar na sua empresa ajusta ali o quanto ele vai receber a jornada de trabalho etc coloca ali as condições e o contrato está formado haverá depois o registro na carteira de trabalho e todas as informações para os órgãos respectivos a previdência o ministério de economia etc não é mas ele é considerado um contrato informal mas quando tratamos de um contrato especial como esse de aprendizagem o ajuste ele deve ser por escrito e por prazo determinado em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24 vejam que nós temos um conceito do que é o menor aprendiz menor aprendiz é aquele que está entre 14 e 24 anos veja que foi alargado esse conceito de menor aprendiz não é de jovem aprendiz para os 24 anos porque é nessa faixa etária a partir dos 16 17 18 anos que existe uma grande dificuldade porque o jovem não tem nenhum tipo de experiência e consequentemente a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho por isso a importância desses dispositivos aqui da nossa CLT tratando sobre isso e essa limitação entre 14 e 24 anos desses jovens inscritos no programa de aprendizagem e formação técnica profissional deve ser compatível com seu desenvolvimento físico moral e psicológico e o aprendiz deve executar com zelo e diligência as tarefas necessárias nessa sua formação então existem direitos existem deveres também que devem ser observados nesse mesmo dispositivo nós temos que o contrato de aprendizagem ele pode ser até dois anos mas existe uma exceção aqui isso daqui é fantástico é uma pena que não dê tempo para a gente falar sobre as pessoas com deficiência né porque essa lei ela protege não só o menor aprendiz mas também o aprendiz portador de deficiência e para este não há limitação nem de tempo nem de idade é muito interessante isso daqui é a idade máxima prevista no CAPT né que foi que eu li anteriormente não se aplica a aprendizes portadores de deficiência e para fins do contrato de aprendizagem a comprovação da escolaridade de considerar sobretudo as habilidades e competências que cada um tem né e que está relacionada a sua profissionalização para o aprendiz com deficiência com 18 anos ou mais a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na carteira de trabalho e matrícula em frequência em programa de aprendizagem né muito bem vamos aqui adiante é e quais são os direitos então do menor aprendiz bom carteira de trabalho anotada jornada de trabalho de até seis horas vedada a prorrogação e compensação de jornada de trabalho exceto se ele terminou o ensino fundamental mas com uma aprendizagem ainda teórica né frequência às aulas isso é direito não é do menor aprendiz salário mínimo hora salvo se houver uma condição mais favorável como por exemplo alguma norma coletiva de trabalho uma convenção coletiva um acordo coletivo que preveja um valor de salário superior ao mínimo lógico né férias coincidindo com as férias escolares décimo terceiro salário fundo garantia vale transporte seguro desemprego garantia de emprego a gestante então tudo isso aqui são os direitos dos menores aprendizes né a questão da rescisão antecipada do contrato de aprendiz que pode ocorrer também não é o contrato é de até dois anos mas podem surgir alguns problemas ou alguns eventos no curso do contrato e precisar ser rescindido antecipadamente né em que situação desempenho insuficiente ou inaptidão do aprendiz salvo para o aprendiz com deficiência quando ele for desprovido de recursos de acessibilidade de tecnologias assistivas e de apoio necessário desempenho de suas atividades falta disciplinar grave então não é porque é um contrato protegido por lei é um contrato especial que se o menor aprendiz praticar alguma falta disciplinar grave ele não terá o seu contrato rescindido terá sim né ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo ou então a próprio pedido do aprendiz ele pede né demissão do emprego essas são as possibilidades eu já estou chegando ao final e aqui chego ao final e não poderia chegar ao final sem colocar essa coisa fofa aqui de Paulo Freire essa frase que eu achei assim maravilha de tantas tantas que ele tem essa daqui eu achei fantástica e é a seguinte olha veja só eu fico arrepiada com isso daqui ensinar não é transferir conhecimento mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua construção quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender gente com isso daqui eu encerro aqui minha fala fico à disposição um beijo no coração de todos vocês e muito muito obrigada por terem me ouvido até agora Aninha nós já sabíamos que seria isso já antevíamos mas você sempre supera as nossas expectativas foram reflexões importantes muitos dados esse material vai ser excelente para os professores e multiplicadores desse programa como Aninha mencionou o material está conosco nós vamos disponibilizar para a gerência que vai replicar isso para todos e todas que vão utilizar esse material em sala de aula e vai ser muito rica essa vivência tenho certeza Ana eu gostaria de transmitir a você algumas perguntas e comentários que foram formuladas no chat tá certo eu queria começar por uma pergunta da professora não sei se é professora ou gestora Cristiane que pergunta o seguinte doutora Ana Freitas a que proporção o programa Bolsa Família diminuiu ou diminui a exploração do trabalho das crianças pelos pais olha Cristiane professora Cristiane eu não tenho esse dado estatístico aqui porque realmente a minha fala não foi preparada com dados estatísticos por conta da nossa próxima palestrante que deve trazer tudo isso daqui mas eu acredito piamente que todos esses programas governamentais eles ajudam eles auxiliam às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo não porque o Bolsa Família ele escraviza porque o Bolsa Família faz com que as pessoas não queiram procurar trabalho e por aí vai comentários assim dessa ordem pessoas que falam assim no meu ponto de vista no meu humilde ponto de vista são pessoas que nunca passaram fome só quem passou fome ele consegue compreender o alcance de uma ajuda que é tão pouquinha são poucos reais por mês que essas pessoas recebem e de repente com esses poucos reais por mês que recebem é talvez muitas famílias em muitas famílias a única coisa que tem para colocar um feijão na mesa para os seus filhos então eu não tenho dúvida nenhuma não tenho os dados estatísticos aqui posso até fazer essa pesquisa com a maior satisfação da minha vida e poder encaminhar também mas aqui o que eu quero deixar-se muito claro que essas políticas públicas elas são fundamentais porque nós tivemos em um passado não tão distante um país que estava em plena prosperidade considerado a sexta economia do mundo e de repente nós temos hoje uma multidão de pessoas famintas de pessoas que precisam observar o distanciamento social mas não conseguem então vão para as ruas e estão pedindo e toda a sociedade civil ela precisa se organizar no sentido de ajudar enquanto esse auxílio do governo federal vai chegando e vai minimizando mas não chega para todos né então eu não tenho a menor sombra de dúvida que essas políticas públicas dentre elas essa do do Bolsa Família e outras políticas de complementação de de renda elas são fundamentais para que se tire a criança da rua e do trabalho infantil é fundamental esses programas sociais eles normalmente prezam por isso né nós tivemos um um programa eu tive assim a felicidade durante a minha vida é de ter trabalhado em vários programas sociais vários né e dentre os programas sociais que eu tive a felicidade de trabalhar era com uma ONG que trabalhava com formação de crianças e formação de renda né para as famílias e dentro desse projeto existiam vários outros projetos dentre eles o PET que era o programa de erradicação do trabalho infantil e esse programa ele tinha como principal fundamento a criança na escola tanto que esses recursos que não eram muitos mas eram recursos que chegavam para essa ONG para essa associação só chegavam depois que nós apresentássemos os relatórios de comparecimento das crianças da escola então todos esses programas todas essas políticas públicas elas vêm enganchadas com outras políticas a fim mesmo de que essas crianças sejam retiradas das ruas sejam saiam saiam da marginalidade que vão entrar caso os governos a sociedade não tomem a frente assim como a gente viu no texto da constituição ele é claríssimo é obrigação do estado é obrigação da família é obrigação de toda a sociedade então eu não tenho dúvida da importância desses programas sociais maravilha Aninha há duas perguntas da nossa coordenadora do TJC Carmen Richlin nas escolas os alunos perguntam muito e ela julga que seria uma boa oportunidade aqui Aninha para você esclarecer a diferença entre menor aprendiz e estagiário e ela está também fazendo um comentário no seguinte sentido difícil a menor aprendiz no escola erém são dois turnos o que é muito bom na sua avaliação como poderá atuar como menor aprendiz pronto Carmen que boas perguntas são ótimas realmente existe existe sim uma diferença interessante sobre o estagiário e o menor aprendiz porque o menor aprendiz ele está ali com a sua disciplina disposta naqueles dispositivos da CLT 425 28 por ali a tal né e ele é destinado a um determinado público específico pois o menor aprendiz é aquele que está entre 14 e 24 anos ou então a pessoa com deficiência não é e pressupõe uma série de direitos e obrigações então carteira de trabalho fundo de garantia férias décimo terceiro e essa vinculação com o estudo né ou estudo técnico ou de senai de senac etc ou a universidade né é é a a a necessidade de dessa vinculação agora o contrato de estágio ele é diferente porque ele não pressupõe um vínculo de emprego o menor aprendiz ele é o empregado ele vai ter uma carteira de trabalho assinada anotada registrada ele soma número como empregado ao passo que o contrato de estágio não é diferente o contrato de estágio também vai necessitar a intermediação de uma instituição de ensino não haverá uma limitação de idade a pessoa pode ser um estagiário com 50 anos se ele está fazendo a faculdade precisa fazer esse estágio ele poderá fazer veja que é bem diferente e ele terá direito a uma bolsa de estudos a bolsa de estudos a um seguro mas ele não é considerado um empregado a não ser quando há algum tipo de ilicitude no contrato de trabalho um contrato de estágio camuflados aqui é o principal e acho um tema super interessante para se tratar sim com os alunos esse debate maravilha Aninha veja nós temos aqui um comentário e uma pergunta que eu queria fazer em bloco porque o comentário você pode também demonstrar sua opinião a respeito e tem uma pergunta específica a Kátia Karina pergunta nosso receio é quando o estudante jovem aprendiz não permanece na escola devido a jornada que em muitas ocasiões não respeita o direito às aulas e outros e também acredito que foi a professora Valdilma isso mesmo se o menor aprendiz com necessidades especiais recebe salário ele poderá perder o seu auxílio permanente olha muito muito interessante as perguntas a professora Kátia fez o comentário e a professora Valdilma com esse questionamento começando a responder pelo questionamento da professora Valdilma esse é um problema inclusive que boa parte das empresas elas acabam enfrentando que é o seguinte existem as cotas para as pessoas com deficiência que as empresas elas são obrigadas por lei a preencherem uma determinada quantidade X com essas pessoas deficientes né esses deficientes aqui tanto os deficientes que já nasceram com aquela determinada deficiência como aqueles que adquiriram por um acidente de trabalho ou um acidente qualquer e ficaram com sequelas e a lei previdenciária lei 8.213 de 91 ela vem tratando sobre essas cotas sociais e nós temos um estatuto no estatuto da pessoa com deficiência que vem tratando a respeito disso o que que acontece nessas situações existem muitas empresas que tem muita dificuldade inclusive empresas do interior do estado dos interiores das cidades menores na hora de terem que cumprir essa cota vamos imaginar que a empresa tenha 100 trabalhadores e sua cota seja de 5 pessoas com trabalhadores com deficiência então muitos com receio de perder o LOAS que é esse benefício assistencial que é devido para os idosos não é mas também para famílias que tenham pessoas deficientes no seu clã familiar tenham essas pessoas deficientes é no valor de um salário mínimo esse benefício assistencial e muitas vezes a gente percebe que a pessoa fica com receio de perder esse benefício se tiver que trabalhar então essa é a grande dificuldade eu acredito até que doutor Marcondes aqui ele pode tratar sobre isso que eu acho que ele deve enfrentar isso daí ele deve até complementar alguma coisa não é e então esses trabalhadores para não perder esse denominado LOAS benefício assistencial deixa de atender aos pedidos né as convocações em jornais ou as ofertas de emprego para o trabalho com medo de perderem não é eu não sei se eu respondi adequadamente é uma pergunta assim bastante muito muito interessante e muito boa para se tratar também maravilha minha veja obrigada doutora ela já está acompanhando acompanhou sua palestra toda ai que bom agora que eu vi desculpa eu vou agradecer demais porque essa pergunta é muito recorrente nas escolas não tira dúvida na roda de diálogo eles perguntam muito isso e muitos tem até oportunidade de ingressar teu estágio mas ficam com medo de perder esse benefício né aí então foi muito esclarecedor agradeço bastante doutora Laurinha eu Laura Oi Carmen pode falar eu gostaria eu fiz a pergunta eu gostaria de ouvir realmente a Ana Freitas sobre o problema do do menor que quer trabalhar quer ser menor aprendiz mas no entanto ele trabalha ele estuda nos dois horários que é uma coisa muito boa no EREN tanto na na escola na escola pública tem o EREN é muito importante ele estudar de manhã de tarde e também até em escola particular criança ter de manhã e ter um reforço à tarde como ficaria o caso de um menor que quer ser aprendiz mas no entanto ter esse problema de horário excelente pergunta Carmen vejam realmente é um problema porque embora a jornada de trabalho ela seja reduzida de seis horas ela não trabalha exato ela não trabalha oito horas como um trabalhador normal é no máximo de seis horas né se ela está o dia inteiro na escola ela não terá condições de participar do programa o que a gente tem visto muitas empresas fazerem para poder contemplar a sua cota né tanto de pessoas com deficiência como de menor aprendiz é custear como se ela estivesse ali trabalhando ela acompanha essa atividade escolar daquele menor aprendiz mas o menor aprendiz ele é liberado da jornada de trabalho né o que a gente vê em muitas situações é isso na prática é isso Aninha veja só eu queria a compreensão aí de todos e todas para a gente fazer a última perguntinha para a Ana Freitas porque nossa querida Débora também já está aguardando e vai participar aí dessa maravilhosa tarde de capacitação então a pergunta do professor Constantino fica com uma última para a Aninha e em seguida a gente passará a palavra a nossa querida Débora veja bem a pergunta do professor é a seguinte Ana Marielle Franco trabalhava aos 12 anos dizia que a favela da Maré não precisava de UPPs policiais e sim de creches escolas centros de profissionalização e faculdades a educação e a escolarização é uma das alternativas de superação da violência e trabalho infantil nas comunidades olha eu amei essa pergunta o professor Constantino está me provocando depois eu falo o que não posso falar aqui tão abertamente e vão reclamar mas olha adorei a pergunta o assunto Marielle Franco ele não pode ser mais oportuno para isso que nós estamos tratando aqui principalmente para todos nós que somos nós somos nós que estamos aqui todos os professores as professoras os advogados doutora Débora nossa queridíssima Débora tanto tempo que eu não via os juízes que estão aqui as juízas que estão aqui nós somos formadores de opinião e quando um formador de opinião ele abre a sua boca e fala hoje sobre Marielle Franco ele só pode estar querendo dizer exatamente isso Marielle Franco que é o ícone da mulher negra pobre que lutou muito batalhou muito para chegar aonde ela tinha conseguido chegar homossexual e que atrapalhou muito a vida das pessoas e mesmo morta covardemente da forma como ela foi ela se tornou para lá de uma estrela porque hoje no mundo inteiro quando se abre a boca e se fala Marielle Franco nós nos lembramos de tudo isso e nos lembramos de um Rio de Janeiro que é a coisa mais linda do mundo no meio de tanta corrupção tanta maldade tanta milícia e tantos governos corruptos e que ainda ousam ousam querer esconder aquilo que acontece professor Constantino o senhor está de parabéns por essa pergunta e eu tenho certeza absoluta que na história do Brasil todas as vezes que se abrir a boca para falar esse nome Marielle Franco nós estaremos dizendo com a força desse nome nós estamos dizendo tudo toda essa irresignação que nós que somos formadores de opinião devemos ter ensinar os jovens ensinar as crianças ensinar os nossos filhos os nossos netos ensinar a todos que nos rodeiam e não calar a boca pois tem muita gente querendo calar o que aconteceu sábado aqui no Recife dia 29 de maio é o inusitado todos todos aqui viram os vídeos todos aqui sabem bem sobre o que eu estou falando e todos aqui o pior o pior de tudo sabem conhecem pessoas que aplaudiram o que aconteceu aqui precisamos ter muito muito cuidado porque a única forma de se transformar o nosso Brasil é com educação e enquanto tiver gente querendo calar educador fechar universidade pública dizer que universidade pública não pode ser palco de debate político querendo caçar a palavra do trabalhador do professor de todos nós os magistrados também e por que não nós também sofremos demais com isso também não podemos dizer tudo então enquanto isso existir nós não temos democracia como é que nós podemos falar de democracia como é que podemos almejar isso não teremos desenvolvimento social não teremos não teremos então professor Constantino muito muito obrigada o senhor está de parabéns por trazer aqui o nome dessa mulher fantástica essa estrela que marca a história do Brasil com seu poder o seu poder de negra de pobre de preta de mulher e que nos ensina e que nos inspira nós estamos aqui também por ela muito obrigada professor Constantino sempre é muito preciso em suas perguntas eu conheci naquela reunião conheci ele é maravilhoso sempre excelentes ideias houve mais uma perguntinha no chat mas eu vou pedir a compreensão de todos para que a gente faça o final a gente reserva um momentozinho para alguma pergunta adicional para que a gente possa seguir a programação tá bem foi o do Adson mas não se preocupe viu Adson nós lemos e faremos ao final eu vou apresentar agora de antemão negra agradecer e dizer que Ana Freitas é emocionante sempre é toda arrepiada aqui com seu comentário a gente sabe que isso tudo é por emoção mas é de fato uma vivência que ela traz não é à toa que a nossa diretora de direitos humanos não poderia ser mais humana gente vamos caminhar na nossa programação para ouvir a segunda palestra dessa tarde que vai abordar trabalho infantil no contexto da pandemia a gente vai com muita alegria ouvir a procuradora Débora Tito que é procuradora do trabalho desde 2005 coordenadora nacional de erradicação do trabalho escravo de 2009 a 2011 atualmente ela coordena regionalmente a erradicação do trabalho escravo em Pernambuco e é componente do grupo de trabalho nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas do MPT já agradeço de logo a presença de Débora nós somos meio que contemporâneas de concurso que a gente fez concurso para magistratura concurso para o Ministério Público entramos em 2005 as duas e eu sou fã de Débora desde então ela é uma pessoa extremamente forte trabalhadora apaixonada pelo que faz e uma mulher muito inspiradora Débora agradecendo em nome da Amatra em nome de Carmen nossa coordenadora que já lhe saudou aí no chat mas deve em breve também falar agradecer sua presença luminosa e dizer que estamos ansiosos por ouvi-la obrigada Laurinha não consigo chamar doutora Laura porque além de contemporânea de concurso era meio que contemporânea da faculdade embora ela mais nova então Laurinha obrigada um pouquinho um pouquinho muito obrigada não vamos colocar no chat que não parece viu gente ninguém né a gente sofre resiliência melhora rugas bem vinda quero dizer que é uma honra pedir a Carmen que sempre me convida me prestigia eu quero agradecer muito Carmen eu sou fã de todas essas mulheres que estão aqui Ana que bom lhe ver que maravilha mesmo que virtualmente Marcondes doutor Leonardo grandes guerreiros aqui da trincheira trabalhista né que a gente tá né tá aí na moda falar mal da gente lá desde 2016 reforma trabalhista aí vem pandemia enfim eu quero dizer que é uma honra estar aqui dizer que realmente é emocionante ver esses rostos conhecidos e de pessoas que estão do mesmo lado na trincheira muito bom até me emociono enfim é eu quero começar falando que hoje faz um ano da morte do menino Miguel né e que descortinou muita coisa do trabalho infantil tanto na pandemia quanto na invisibilidade do trabalho doméstico quanto em tudo que a gente ainda tem pra lutar das barreiras escravocratas que até nós de área de direitos humanos de áreas sociais demoramos né tava assistindo ao noticiário e com vozes internacionais cobrando justiça por Miguel justiça por Miguel e aqui capa nós dentro do meu coraçãozinho eu queria mandar uma nota pra imprensa pra dizer que a área trabalhista fez a parte dela tá que assim a gente luta a gente sofre muitos revezes há situações em que a gente pensa em né em arrefecer mas aí a gente procura força e continua mas nesse caso do menino Miguel nós entramos com a ação civil pública na justiça do trabalho a primeira instância nos deu ganho de causa pra condenar Sari e Sérgio a uma multa de dano moral coletivo por 300 mil reais e o tribunal da sexta região confirmou então nesse mar de mares de más notícias e de reflexões que precisamos fazer eu quero dar essa notícia que eu considero essencial pra gente marcar porque não tem o que comemorar pra gente marcar esse ano da morte do menino Miguel é dizer que na área trabalhista a gente conseguiu ali colocar dar uma punição exemplar pra esse casal que explorou o trabalho doméstico e terminou causando aquela situação fatídica pra mãe pra Mirtes pra sua mãe e pra Miguel então eu queria começar a minha fala nesse dia que eu considero emblemático não à toa conversando aqui com pessoas que vão ser multiplicadores com pessoas que são gestores de escolas pessoas que estão na ponta pessoas que na parte da mesa são os guerreiros que estão ali tentando fazer com que esses multiplicadores entendam realmente do que se trata o trabalho infantil entendam realmente o que se trata essa perpetuação do ciclo de pobreza pra que a gente consiga realmente combater e combater com argumentos não é pra dizer deixa o menino que é pobre tá trabalhando é melhor que tá trabalhando que tá roubando não pra gente dizer com argumentos falar dos programas de transferência de renda sim que a Aninha tava falando a questão do Bolsa Família que é importante pra diminuição de dados sim não se trata aqui de concordar com transferência de renda a gente vive num país que se não tiver a transferência de renda vai empurrar a criança pro trabalho precoce sim então é importantíssimo justamente nessa data de hoje tá com tantos gestores e professores pra que a gente saiba multiplicar essa notícia de que não é a classe social da pessoa que diz o direito dela não é porque a criança é pobre que é legítimo trabalhar não independente da classe social não é pra trabalhar a criança trabalhando é trocar uma violação por outra é você perguntar se a pessoa quer morrer queimada ou morrer afogada não é a classe social da pessoa então você imagina o quanto que vocês os professores e os gestores não escutam ali na ponta aquela naturalização do trabalho infantil do pobre não pode naturalizar a gente sabe que acontece mas a gente tem que continuar firme de que ainda que seja necessário esse programa de transferência de renda não é a classe social da pessoa que diz o direito dela não é porque a criança é pobre que vai ser possível ou admissível o trabalho e várias outras coisas que a gente nessa última barreira escravocrata que o trabalho doméstico por exemplo só veio se igualar realmente agora em 2015 nós somos recém-nascidos nesse trecho nossa constituição que é considerada cidadã que é uma constituição maravilhosa eu sei disso que lá em 88 no caput do artigo 7 disse são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais lá no parágrafo único dizia mas doméstico só tem isso e isso então veio igualar agora em 2015 veja que luta dessas trabalhadoras domésticas nessa barreira escravocrata inclusive da nossa mentalidade só veio se igualar agora em 2015 com emenda constitucional e com a lei complementar 150 e quando a gente estava conseguindo avançar e vem reforma trabalhista aí vem os retrocessos sociais aí emenda com a pandemia e aí a gente ao invés de lutar para melhorar a gente está lutando para não perder então é importante que todos aqui tenhamos a noção do tamanho do nosso papel e do tamanho da responsabilidade que a gente está vivendo hoje o Brasil não virou a Noruega não mas a gente estava melhorando muito nos índices de trabalho infantil a gente estava melhorando muito nos índices sociais e a gente infelizmente de fatos que houve no Brasil com a reforma trabalhista e agora com a pandemia a gente está lutando para não perder o que conquistou eu já estive eu tenho 16 anos de Ministério Público eu já estive no momento em que a gente estava lutando para melhorar principalmente na minha pauta de trabalho escravo que a gente tem a gente é considerado um bom aluno no mundo agora a gente está lutando para não perder vejam a diferença e a responsabilidade uma coisa é conquistar e lutar para executar ações afirmativas lutar para colocar o negro na universidade lutar para colocar a mulher na universidade agora a gente está lutando para dizer que tem que fazer isso então realmente a gente tem uma responsabilidade muito grande e no meu tema de trabalho infantil estamos aqui no nosso miolo da multiplicação que é a escola lugar de criança é na escola Aninha já falou dos patamares etários no Brasil é permitido trabalhar a partir dos 16 anos salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 e quando a gente fala do contexto de criança e adolescente a gente diz que na verdade esses cidadãos além de ter prioridade absoluta eles têm direito ao não trabalho professores e gestores vejam a força do que eu estou dizendo aqui para vocês criança e adolescente tem direito ao não trabalho se não tem idade para trabalhar tem direito a educação se tem idade para trabalhar tem direito a profissionalização então quando a Aninha destacou ali o artigo 227 da constituição está escrito ali educação e profissionalização pode ser aprender de doméstica pode ser aprender de flanelinha pode estar fora da escola porque é pobre não e a gente sabe que vivemos num país em que isso acontece que a pandemia piorou que é o contexto que eu tenho que trazer negativo não podemos fugir disso principalmente vocês que são gestores e professores estão vivendo isso na ponta como é que a gente vai lutar para evitar a precocização das crianças na rua seja pelo trabalho seja por outras explorações outros abusos outras violências se ele não tem a escola se com a pandemia fechou-se escola estão os filhos de classe média e classe alta nos seus computadores e os pobres onde então vejam o se trabalho infantil já era uma coisa super difícil de lidar se já era uma coisa super espinhosa de convencer as pessoas daquilo que não é pobre que está legítimo trabalhar que a gente tem que ter política pública de transferência de renda que a gente precisa trabalhar com as famílias que não está mais na formalidade imaginem como isso piorou no contexto da pandemia e ano passado a campanha do Ministério Público para o 12 de junho é uma música demicida tudo que eu estou falando aqui eu vou passar material para vocês vou explicar tudo direitinho vou colocar no chat os links tudo modéstia a parte a gente tem um projeto resgate a infância que tem o material é excelente não tem eu ia usar um termo pejorativo para falar o pessoal mais fascista mas não tem uma pessoa mais conservadora que não saia pensativo quando assiste a um vídeo chamado Vida Maria então a gente pode não convencer totalmente as pessoas mas a gente vai pelo menos lançar aquela sementinha e quem lida com infância e juventude sabe que a gente muda o tempo a gente muda o mundo o tempo inteiro dizem que a gente não muda o mundo mas uma criança que a gente tira do trabalho infantil uma adolescente que a gente coloca num programa de aprendizagem a gente mudou o mundo daquela pessoa a gente não muda a macro-realidade mas a gente principalmente quem é da área trabalhista a gente muda as micro-realidades o tempo inteiro quando reconhece uma verba recisada do trabalhador é a viagem da Europa para eles enfim então assim a gente tem que entender que qualquer trabalho de formiguinha na área de infância e juventude é para ser louvado porque a gente muda o mundo das pessoas sim e aí esse material que eu vou passar para vocês o link vocês coloquem para alguém que naturaliza o trabalho infantil assistir coloquem para as próprias crianças assistirem para elas protagonizarem que não é não devem trabalhar que é importante estar na escola para quebrar o ciclo de pobreza vou passar tudo isso para vocês está tudo disponível tudo aberto sem direito autoral pode reproduzir pode imprimir pode divulgar é para a gente fazer a multiplicação disso mesmo e na pandemia ano passado porque vocês sabem que 12 de junho que está pertinho é o dia mundial de combate ao trabalho infantil no Brasil coincide com o dia dos namorados mas desde que eu virei procuradora do trabalho 12 de junho não é mais dia dos namorados é o dia mundial de combate ao trabalho infantil que embora eu esteja na coordenação de trabalho escravo eu já tive muitos anos na coordenação de trabalho infantil então é uma data mundial e ano passado o rapper Emicida lançou uma música Sementes para essa campanha que era Covid-19 não deixemos que nossas crianças eu esqueci o chavãozinho deixa eu pegar aqui daqui a pouco eu vou botar tudo isso para vocês mas a campanha do ano passado era justamente contextualizado na pandemia nessa preocupação dos CRAS dos CRES dos gestores de por estar as escolas fechadas onde é que as nossas crianças estariam se a maior defesa nossa é que lugar de criança é na escola e se não tem escola e piorou e piorou e eu tenho dados difíceis que eu posso passar também para vocês aquela pergunta que fizeram para a Aninha não está diretamente ligado ao Bolsa Família mas está ligado a um aumento de dados então as notícias não são boas por conta da pandemia piorou tem essa vitória em relação à justiça do trabalho do menino Miguel mas tem a nossa lição de continuar lutando para que a classe social da criança não seja aquela taja de que ela pode ser explorada nesse material que eu vou mandar para vocês além de ter essa campanha de emicida do covid da pandemia tem também um projeto do Ministério Público do Trabalho que se chama MPT na escola o que é que é esse projeto são cartilhas que vão ser distribuídas nas escolas como um livro didático um livro paradidático que os professores e os gestores podem trabalhar que vai fazer com que a própria criança protagonize essa fala de dizer não, eu não quero ir para o trabalho mãe por que é que eu vou com você catar latinha por que é que eu vou ter que trabalhar por que é que eu vou ser esse arrimo de família porque um dos mitos também é que a família precisa e normalmente a família pode estar no Bolsa Família pode estar em outro programa de transferência de renda e não ter que precisar desse trabalho da criança e do adolescente então é para esse conteúdo é para ser trabalhado justamente na escola e junto com a cartilha tem as orientações pedagógicas esse link que eu vou mandar para vocês além de todos esses vídeos além da campanha do ano passado de Emicida além do além dos dados eu vou até colocar aqui depois eu abro para vocês compartilho a tela para explicar bem direitinho tem esse trabalho do MPT na escola que é perfeito para trabalhar nas escolas públicas a gente trabalha também nas escolas privadas mas é perfeito para trabalhar nas escolas públicas então é o próprio professor que vai usar a cartilha como paradidático e vai pegar nas orientações pedagógicas dicas de como trabalhar o conteúdo dicas de como deixá-lo mais interessante para as crianças e os adolescentes que estão assistindo dicas de como trabalhar inclusive com as famílias que são mais reticentes que realmente dizem não, mas eu preciso do trabalho da criança e quando a gente vai ver muitas vezes a família a criança é o arrimo a família muitas vezes tem situações de alcoolemia de drogadição enfim é um material para ser trabalhado na escola então vou disponibilizar tudo isso aqui para vocês agora vou inclusive botar no chat no chat Laurinha e Carmen porque quem tiver curiosidade já vai acessando aí e nas dúvidas finais nas perguntas já podem até tirar dúvida em relação a esse material vou colocar aí para vocês alguns links o primeiro link vou disponibilizar aqui no chat eu sei que eu estou fazendo um fala mais técnica agora passou o desabafo mas é porque eu acho que é importante eu unir vocês também de material as armas as boas armas da nossa guerra quem anda com livros anda armado é verdadeiro armado esse armado de livros de conhecimento de empoderamento para a gente tirar as fake news para a gente tirar os mitos e verdades o que a gente precisa de informação informação é poder então eu estou dando aqui para vocês informação do quão nocivo é o trabalho infantil de quão é necessário a gente brigar por educação e profissionalização lembrando do direito ao não trabalho quero todo mundo falando aí no futuro direito ao não trabalho direito ao não trabalho e é engraçado quando você fala isso porque todo mundo fala direito ao não trabalho direito ao não trabalho é quando você explica porque não é qualquer trabalho educação e profissionalização todo mundo entende todo mundo termina concordando deixa eu só tic tac aqui tecnológico conseguir copiar esse link que eu coloquei agora quem tiver a curiosidade tiver no celular vai abrir outra aba você vai clicar nele eu estou na câmera ainda aqui mas eu estou abrindo para quem tiver abrido também eu explicar nesse link tem manual para o conselho tutelar porque a gente dá muita palestra também para conselheiros tutelares eu acho que inclusive já participei da Mata tem alguma coisa de conselho tutelar também enfim mas tem quatro documentários tem gibis que são historias em quadrinhos bem didáticas falando sobre trabalho infantil doméstico qual é a rede de proteção quando encontra uma criança em situação de risco e de vulnerabilidade um quadrinho sobre o ECA sobre o estatuto da criança adolescente os quadrinhos de mitos e verdades que é aquilo não é melhor que você está trabalhando que está roubando não é melhor a criança pobre estar na casa de alguém do que estar na rua enfim tem todos esses mitos e verdades tem o projeto MPT na escola que eu acho que é perfeito para esse público que a gente está aqui hoje que é a cartilha para usar como paradidade que as orientações pedagógicas que é dando dica de como os gestores e professores nas escolas podem trabalhar esse conteúdo e vários slides para quem for fazer apresentações etc e minha gente vários vídeos inclusive dentre eles dentre os vídeos está esse Vida Maria que é premiado quem já viu eu desafio a não chorar eu faço esse teste eu desafio a não chorar eu já choro de novo porque realmente mostra o quão importante é você ter a educação para quebrar o ciclo de pobreza enquanto você estiver ali perpetuando o ciclo de pobreza infelizmente a gente não vai conseguir vencer o trabalho infantil e vai terminar dando vazão a várias outras várias precarizações que nós da área trabalhista conseguimos enxergar quando a gente pega um trabalhador que foi escravizado na ponta ele foi um trabalhador infantil ele foi um trabalhador precoce ele foi uma pessoa que está exposta a várias violências durante toda a vida então esses vídeos são maravilhosos e tem outro também a quem viu a Rosinha que também é bem interessante para a questão do trabalho doméstico então esse primeiro link que eu coloquei no chat é isso é tudo público não precisa nem perguntar o Ministério Público pode imprimir pode pode divulgar pode mandar a gente não recebe tanta fake news no WhatsApp pode mandar o link no WhatsApp minha gente pode mandar pode aperrear o povo com coisa boa que a gente é aperreado tanto com coisa ruim vamos aperrear com coisa boa então esse é o primeiro link o segundo link que eu vou mandar para vocês é dessa campanha de emicida do ano passado que é que era o tema justamente do trabalho na pandemia deixa eu achar aqui para já copiar também para vocês esse link agora é da campanha isso também eu posso passar tudo para a Mata depois para quem quiser isso como eu disse é para ser divulgado mesmo é para ser espalhado inclusive o nome do vídeo é sementes então é para ser a semente mesmo então vamos lá e normalmente quando eu estou em uma plateia mais jurídica que aqui está mais professor e mais mais orientadores de escola gestores de escola o pessoal não pede tanto mas o pessoal do jurídico quando eu falo dessa ação de Marielle fica enlouquecido e aí normalmente eu mando também a ação civil pública que é uma aula de racismo estrutural tá gente é uma aula de racismo estrutural a sentença é outra aula de racismo estrutural então normalmente quem quer puxar também a questão do trabalho infantil para a questão do trabalho doméstico para a questão da escravidão para a questão de serem mulheres negras a maioria jovens entre entre 14 e 30 anos né enfim é uma aula tanto a ação civil pública quanto a sentença de primeiro grau o acórdão ratificou tudo eu não li o acórdão eu confesso mas normalmente quem é do jurídico também me pede muito esse material eu não tenho o link deles mas eu tenho o pdf de todos e eu posso mandar para a Laurinha para a Carmen para quem precisar também essa parte do de Sérgio Cortes e de Sari tá certo do menino Miguel tá e aí gente eu queria ficar à disposição de vocês para conversar e para os debates e dizer também que estou à disposição de vocês para comparecer nas escolas para conversar com essas crianças para conversar com os professores quando a gente começou o MPT na escola era muito parecido com o trabalho de justiça e cidadania porque era aquela coisa de ir para as escolas só que eu acho que o trabalho de justiça e cidadania ele ficou muito maior porque vocês não estavam vocês não tratam só de trabalho infantil vocês tratam de toda a gama de direitos humanos e de toda a gama trabalhista e para esclarecer então mas o o MPT na escola começou com essa ideia de levar de fazer com que o Ministério Público fosse às escolas e é por isso que eu acho tão fantástico essa iniciativa porque faz com que a magistratura e seus parceiros que sou aqui eu como entusiasta e fã de tantos magistrados amigos porque a gente vá também ao encontro da sociedade quebra aquela coisa do estático do imparcial de fazer a parte mais social que a matra da sexta região faz perfeitamente eu também sou fã então quero ficar aqui à disposição de vocês inclusive para coisas futuras certo gente esse era meu recado hoje agradeço imensamente todo mundo que não conhecia entendeu porque que ela é apaixonante não é eu vou receber inscrições para esse fã clube sei que hoje ele aumenta assim exponencialmente Débora você é um encanto eu sou apaixonada porque realmente ninguém que tem essa sua força e essa determinação e essa paixão passa despercebido nesse mundo você transforma e inspira eu sou muito grata por você ter aceito aí o convite de Carmen de estar aqui conosco hoje e tenho certeza que saímos todos muito diferentes depois da sua palestra da Dianinha por esse efeito realmente transformador inspirador e de sairmos daquela zona de conforto e entrarmos numa zona de luta mesmo de ação coletiva acho que é por aí houve alguns milhares de comentários sobre emoção estamos aqui maravilhados uma colega que foi sua estagiária também falando que acompanhou de perto seu trabalho que foi estagiária do Ministério Público que acompanhou a grande luta liderada pela doutora Débora no trabalho no combate ao trabalho infantil tivemos vários comentários houve um também do colega advogado Marcundes o doutor Marcundes que mencionou o seguinte acho que nunca estive junto de um público tão nobre a razão de ser de uma sociedade pena que o Brasil governos ao longo do tempo não valoriza a sua principal ferramenta de formação social de desenvolvimento econômico e de crescimento sustentável do próprio país os professores que Deus os abençoe e os mantenha nessa linda vocação e que a educação para a cidadania contribua principalmente para auxiliar nesse ser humano magnífico e aí eu queria assim Débora que você comentasse um pouquinho sobre em cima desse comentário do doutor Marcundes que eu acho que ele é muito forte e necessário para esse público mais do que nunca eu quero dizer que é uma honra Marcundes inclusive é porque eu elogiei as mulheres eu estava meio questão de gênero aqui mas eu acho que ainda falei de Marcundes e de Leonardo ali também né eu acho que eu estou com muita pauta de gênero assim desculpa eu estou com medo de virar espaço de poder porque quando eu vou explicar feminismo para as pessoas eu digo olha a gente não quer espaço de poder tem mulher que se for para o poder vai oprimir homem igual a gente reclama que o homem nos oprime então a gente não quer espaço de poder a gente quer igualdade então me desculpe aí minha gente se eu esqueci um pouquinho de vocês tá igualdade mas é dizer que que é isso e que eu acho que o grande a grande importância da gente se aproximar da escola é porque vem ideias também eu estou no comitê de enfrentamento à exploração dos migrantes e a gente cometeu um erro em relação aos migrantes venezuelanos em Recife não dos waraus que são aqueles indígenas que já são mais mais vulneráveis mas em relação a esses migrantes que chegaram aqui em Pernambuco da Venezuela pela pela pelo programa acolhida a gente o que é que eles querem vamos então fazer um curso de profissionalização chamar SESC SENAI Ministério Público um monte de reunião sabe quantas adesões houve? 15 15 a gente esqueceu é uma coisa muito básica ouvir o nosso público eu como procurador e às vezes os colegas como juízes e as pessoas que às vezes estão à frente da ONG etc a gente tem a impressão que sabe o que as pessoas querem que sabe o que é melhor para as pessoas e esquece uma coisa muito básica que é vamos ouvir o nosso público então quando a gente está nesses eventos eu aprendo tanto minha gente a primeira vez que eu fui fazer o MPT na escola vai ter professor aqui que vai rir se me conhecer na época que estava revoltada ela olhava para mim e dizia você quer que a gente passe a mão na cabeça de marginal? o estatuto da criança e adolescente é uma praga minha gente aquela professora ela estava tão revoltada tão revoltada que eu comecei a perceber o meu discurso e depois eu soube que essa professora tinha sido agredida por um adolescente a gente vai mas assim a gente aprende com essa escuta e aprende inclusive a dizer para ela olha ele deu violência porque é o que ele conhecia na vida dele então você vai dar mais violência ou você vai ser aquele aquela pessoa aquele aquele educador que vai fazer com que ele se sensibilize e pense será que é violência mesmo que você quer me dar se eu estou querendo lhe dar uma oportunidade então assim eu adoro esses 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 fóruns e essa oportunidade de escutar viu Marcondes e dentro disso que você falou é isso aqui que a gente está fazendo é isso aqui que a gente está fazendo ter oportunidade de falar também para os professores e para os gestores da escola e ter também a oportunidade de trocar para que a gente realmente escute e saiba o que é que esse público quer até para a gente construir uma política pública minha gente até para a gente até para a gente cobrar por exemplo de uma prefeitura de uma ação civil pública um programa a gente precisa muito dessa escuta então para mim é uma honra inclusive pela parte do aprendizado excelente Débora está todo mundo aqui mencionando que sua paixão realmente comove nos toca profundamente nos mobiliza é bom que ninguém me pergunta minha gente isso é estratégia para vocês não me perguntarem nada aí a Aninha já respondeu tudo Aninha já respondeu de estágio de programa perguntaram até o negócio de pessoa com deficiência ó Adson essa pergunta que você fez eu não sei responder eu não sei eu teria que parar aqui abrir o Google o bom de ser online é isso né só um minutinho só um minutinho que eu vou ali um questão doméstico vai pesquisa na internet volta eu não saberia responder nós temos aqui a nossa colega Patrícia Franco Trajano quer dar uma palavrinha e depois Ana se você puder responder a pergunta de Adson para a gente você sabe né Aninha porque eu não sei resposta eu ia pesquisar eu acho até que o doutor Marcondes também pode ajudar segundo Aninha ele domina aí essa matéria mas vamos primeiro deixar a palavra a nossa Patrícia Franco Trajano Laurinha depois de Patrícia eu posso dar uma parte também Laurinha Obrigada Patrícia está com a palavra Oi estão me ouvindo estamos sim querida Ah ok Oi Débora eu não te conhecia eu fiquei muito entusiasmada de ouvir a sua fala e eu queria que você pudesse já que você é tão apaixonada às vezes um discurso apaixonado ele impregna mais nas mentes das pessoas e isso é é um é um dom né nem todos têm gostaria muito de ter quem sabe em outra vida mas aí eu pego você um pouquinho pra usar essa sua paixão uma das coisas que eu percebi nessas visitas às escolas é o seguinte muitas meninas principalmente aliás 100% das vezes que me perguntam são meninas me perguntam por que que elas não poderiam trabalhar em casas de famílias né e eu tento explicar pra elas a questão do trabalho infantil da questão da perpetuação essa questão da perpetuação da pobreza de como é difícil como é o número pequeno das pessoas que entram nessa situação e elas saem então se você pudesse até falar pros professores porque eles estão eles devem receber essas perguntas muito mais do que a gente que vai na escola de um ano né você falar dessa forma talvez mais apaixonada e mais apropriada do o que é você entrar nesse trabalho doméstico que aparentemente não tem problema nenhum e que o quão é difícil sair perfeito primeiro eu quero obrigada pela pergunta pelos elogios também eu não consigo inclusive eu tava falando alguma entrevista pra Bom Dia Pernambuco alguma coisa que nem era tão tão efervescente assim e eu e aí um colega disse você tava com raiva da empresa né eu disse não eu sou assim mesmo eu sou assim mesmo eu tava falando do jeito que parecia que é o que não eu sei porque eu sou assim primeiro pra dizer o seguinte que trabalho infantil trabalho doméstico é considerado a pior forma de trabalho tem o decreto 6481 então no Brasil tem aqueles patamares etários pode trabalhar a partir de 16 baixa de 16 pra ser aprendiz mas sobe pra 18 se for pior forma de trabalho e trabalho doméstico é considerado pior forma de trabalho desde 2008 com o decreto da época do governo Lula e que eu participei dos bastidores desse decreto porque na época eu trabalhava no Pará e houve o caso de uma menina chamada Marielma que ela era trabalhadora doméstica e ela foi morta após anos de estupro e abuso pela família então qual é a questão do trabalho doméstico é porque o trabalho doméstico ele é exercido na inviolabilidade do lar a constituição diz que o lar é inviolável então é exercido na inviolabilidade do lar e muitas vezes o olhar que a gente pode fazer na escola por exemplo a criança que tá na escola já tá vendo o que tá acontecendo com ela a criança que tá na inviolabilidade do lar a gente não vê infelizmente os históricos de vulnerabilidades e de hipossuficiência de situação de risco inclusive de crase-cresse para aquele risco alto as crianças que estão envolvidas em trabalho doméstico por estarem nos lares elas têm mais possibilidade de situações de abusos tanto psicológicos quanto físicos e até sexuais então por conta disso trabalho doméstico é considerado a pior forma então não é que a adolescente não possa ser trabalhadora doméstica ela até pode ser só que só a partir de 18 o que é a mesma coisa minha gente com trabalho sexual prostituição no Brasil não é crime é uma ocupação que tá lá é o código 5871 do código brasileiro de ocupações no Brasil o que é crime é você explorar a condição de prostituição mas se uma pessoa quiser ser profissional do sexo no Brasil pode mas não se for menor de 18 aí pra não ficar muito pra não ficar meu Deus prostituição trabalho doméstico não pode trabalhar no laboratório também um menor de 18 anos não pode ficar com aquela incidência de algumas questões de laboratório pra não ficar só na parte social porque a gente escuta muito na questão do trabalho doméstico na questão da exploração sexual comercial de criança e adolescente aquele argumento de ah mas a menina tem 15 anos tem cabeça de 20 depois eu conheço um monte de homens de 40 tem cabeça de 20 também viu então não é maturidade né é bom vocês tem que ver viu Patrícia nesse link que eu mandei pra vocês tem um slide que é mitos e verdades porque tem muito mito muito mito tem questão que não é amadurecimento a mulher amadurece mais cedo não é homens que estão aqui só tô vendo três viu vamos pegar no pé deles e Adson tá com a câmera desligada tem um Sebastião também mulher amadurece mais cedo né a gente tem que amadurecer mais cedo a gente não tem a opção de não amadurecer mais cedo porque a gente já sofre infelizmente pressões diferentes da sociedade a mulher a gente é guerreira né minha gente eu queria tanto não ser guerreira de vez em quando ser mimada um pouquinho também toda vez a gente tem que ser guerreira tem que ser guerreira então assim são questões que são mitos então essa do trabalho doméstico ou da prostituição porque se for abaixo de 18 é exploração comercial de crianças e adolescentes assim como o próprio trabalho rural o trabalho no laboratório você vai analisar outras questões para entender que mesmo tendo 16 anos até 18 não pode trabalhar por ser pior forma então trabalho doméstico é considerado uma das piores formas de trabalho infantil então só pode para pessoas acima de 18 anos abaixo de 18 anos não pode e aprendizagem também não é qualquer função então para baixar de 16 que é a regra só se for com foco na profissionalização que é aprendizagem e para ser só 18 é porque tem alguma questão que é considerada a pior forma nesse decreto da pior forma são 86 profissões não é só trabalho doméstico mas é porque trabalho doméstico é considerado a pior forma porque na inviolabilidade dos lares acontecem abusos e o olho da sociedade não chega eu tenho outra notícia boa para dar ao meu ver uma notícia boa que a gente tem recebido ultimamente denúncias de trabalho escravo doméstico que antes não tinha não tinha porque não havia ou não tinha porque a sociedade não estava acostumada a ver que aquilo é trabalho escravo a gente resgatou em 2021 esse ano já quatro pessoas de trabalho escravo doméstico o que é parece pouco mas aquele que eu disse de formiguinha gerado por denúncia de vizinhos e de assistentes sociais de cras e cras é na inviolabilidade do lar mas o que é que a gente faz entra na justiça pede autorização que eu inclusive já pedi duas vezes esse ano aqui na sexta região um deles foi Liliane a juíza inclusive a gente entrou então assim chegamos lá não deixaram a gente entrar pedi a justiça do trabalho autorização para entrar na casa da pessoa e nesses não houve resgate mas a gente viu por exemplo trabalhadora que estava há 30 anos ajudando na casa sem receber um real né então não era trabalho escravo porque a gente não achou a degradância mas obrigamos essa familiar dela né a se reconhecer como de fato o empregador e assinar a carteira e pagar os direitos dos últimos 30 anos então eu gosto muito do dado quando ele está aparecendo eu acho que dizer que está zerado num país como o Brasil é porque a gente não está olhando então Pernambuco resgatou tantas pessoas em 2009 quando a gente começou o trabalho lá na Cana de Açúcar a Paraíba não resgatou ninguém não tinha escravo na Paraíba então eu não gosto que o dado desapareça porque não tem repressão porque ano passado teve diminuição de resgate de trabalho escravo mas não foi porque diminuiu o trabalho escravo foi porque diminuiu o grupo móvel de fiscalização então muito cuidado a gente tem que erradicar porque indo olhar o problema e não dizer que diminuiu sem ir olhar o problema então o argumento é esse Patrícia dizer que é a pior forma porque se desenvolve no lar e que há muitos históricos de abusos e de e não a gente não vai partir do pressuposto que esse patrão é mas se já está contratando uma menina menor de 18 anos já está errado daí então quer ser trabalhadora doméstica 18 anos se tem menos de 18 anos tenta entrar no programa de aprendizagem ou vai para alguma função que seja a partir dos 16 anos maravilha Débora Carmen também queria falar antes da gente encerrar com Débora e a Ninha já coloquei aí no chat novamente a pergunta do colega Adson para ser respondida posteriormente Carmen está com a palavra eu gostaria de interagir depois eu fui citado olha lá vem a resposta dos homens a vingança também eu gostaria se eu puder falar também eu gostaria depois pronto vamos ouvir Carmen em seguida o doutor Marcondes e qual foi a última pessoa que falou eu não vi Adson Adson que fez a pergunta difícil aí que a gente vai responder eu mesmo ok é eu vou eu vou falar depois ao final os agradecimentos e tudo também ainda tem que passar eu vou passar a palavra para uma pessoa que me pediu para falar ontem não só para um determinado tema e também para dar ser uma das pessoas para encerrar o evento mas Débora eu tenho outros assuntos rapidinho para falar para você mas o que eu quero na esteira do que você falou agora em resposta a nossa querida colega Patrícia Trajano que por sinal ela já tinha colocado logo no início esse esse site de Maria Maria não sei o que como é que você disse Vida Maria ou então do Emicida não foi da campanha não Vida Maria Vida Maria a Patrícia já tinha até colocado para a gente observar a gente ver o site mas na esteira do que você falou agora sobre trabalho doméstico lá em Gravatar no nosso condomínio uma pessoa falou a menina fez 15 anos aí trabalhava nessa casa inclusive mesmo quando a família viajava era um casal ela ia para tomar conta de uma cadelinha porque o casal não tinha filho enfim e lá ao menos lá em Gravatar ela fazia trabalhos domésticos aqui em Recife também que a família morava aqui aí um dia eu falando com ela eu disse mas olha essa menina precisa ter carteira assinada essa menina não pode ficar aqui é a primeira ela não tem idade para trabalhar ainda não tem que ser a partir dos 16 e outra coisa doméstico só com mais idade não é assim ela disse Deus me livre de colocar na carteira dessa menina que era minha empregada de jeito não era como se fosse uma filha agora a menina não ganhava nada ficava coitada indo para Recife Gravatar a família dela mora em Gravatar Gravatar Recife a menina fez 15 anos eu fui até chamada para tirar a fotografia porque estavam sem máquina ela fez uma torta desse tamanho comprar uma torta desse tamanho a bichinha era tão inocente tão boba a mãe dela foi com a irmãzinha pequena que a menina temia para bater os parabéns só para a vela porque estava achando que aquilo era uma grande coisa para ela coitada está entendendo essas migalhinhas que a criança pensa que aquilo ali é bom aquilo ali é o ideal no entanto é uma exploração total de emprego doméstico indevido totalmente errado na esteira eu queria só citar isso bem é o seguinte Guilherme com relação a sua volta ao TJC para mim a maior alegria do mundo quando você comparecia nas escolas Valdilma sabe disso quando você comparecia nas escolas a sua fala era esplendorosa os alunos ficavam super satisfeitos os professores também então o seu regresso que bom que você aceitou voltar fazer essa palestra e voltar para o TJC eu também quero dizer a você o seguinte nós fizemos nós comparecemos o Brasil todo no TST quem se inscreveu compareceu no TST para um congresso sobre trabalho infantil e o ministro Dallazen disse que ele na época agora está aposentado mas ele era muito batalhador sobre a erradicação do trabalho infantil ele disse criança não trabalha criança dá trabalho eu achei tão interessante isso eu quero depois é uma música do Palavra Encantada inclusive nesses slides tem uma animação que é com essa música é linda lápis, papel boneca, pião fala um monte de brinquedo aí o refrão é criança não trabalha é linda a animação aí bota a vida Maria viu os professores e gestores bota a vida Maria para todo mundo chorar aí depois bota a criança não trabalha a criança dá trabalho para todo mundo ficar mais um coraçãozinho mais aquecido porque a gente precisa só sofrer né minha gente tem que ter um eu quero também pedir a você licença para o seguinte a nossa diretora de direitos humanos da Anamatra ela está presente é a juíza Patrícia Almeida Ramos e eu falando com ela e ela comigo esta semana a gente ela está precisando unir um trabalho para o dia 12 então eu fiquei de consultar você para vocês trocarem eu passo o telefone dela para vocês para vocês se entrosarem neste assunto está certo? pode ser claro doutora Patrícia uma honra Pronto Patrícia está aí a minha é uma honra maior aqui eu estou aqui com os punhos prontos para entregerar as fileiras aqui de tão empolgada que eu fiquei com esta tarde mas depois eu falo eu já estou aqui sabe é uma apostas certo depois eu volto com os assuntos que eu tenho para concluir mas depois de terminar tudo isso aí eu só queria parabenizar a minha muito boa sua palestra a minha muito boa mesmo a gente está muito feliz e por ter você conosco como diretora de direitos humanos e você realmente é uma figura ímpar parabéns a minha Débora eu te agradeço bastante te parabenizo pela maestria da sua palestra esse seu jeito alegre seu jeito bacana de ser mais tarde quando eu falar eu falo sobre o restante rapidamente o restante dos outros dos outros palestrantes um resumo rápido do que houve e passo a palavra para uma pessoa que vai falar daqui a pouco mas eu voto a palavra para a nossa querida Laura Botelho Laura Botelho é realmente ímpar também Débora porque a gente está tendo um trabalho tão bem feito tão bacana e eu também como eu sempre lhe disse Débora a gente sempre teve apoio total de todos os diretores de todos os presidentes da Amatra da Ana Amatra e do Tribunal do Trabalho e da Secretaria de Educação e do Ministério Público com relação ao nosso trabalho trabalho de cidadania TJC obrigada eu também queria assim ressaltar e dizer que é um grande prestígio para a gente e uma honra estar durante todas essas tardes recebendo a audiência qualificada e maravilhosa da nossa querida juíza Patrícia Ramos diretora de direitos humanos da Ana Amatra ela tem sempre mencionado para mim depois dos encontros que tem ficado maravilhada com as palestras com essa troca e eu agradeço muito viu Patrícia pela honra que você nos confere estando aqui presente todas essas tardes dessa semana realmente estamos muito felizes com isso vou passar a palavra agora aos oprimidos não é isso vamos lá doutor Marconte e depois Adson para que não deixemos assim só as mulheres falarem nessa tarde embora isso também me encante eu sou um pouco como Débora nesse ponto mas eu vou passar primeiro ao doutor Marconte depois ao Adson e em seguida gente eu vou pedir que a gente possa realmente passar para algumas comunicações finais Carmen vai fazer o encerramento vai fazer a avaliação do curso vai ter também a fala da da Secretaria de Educação através da professora Neuza mas aí a gente poderia caminhar e se encaminhando né para essa finalização já que os professores e os gestores tem também seus compromissos doutor Marconte Laurinha só um instante talvez fosse bom tirar foto antes não de tudo isso que vai ter em seguida não sei podemos também tirar podemos peraí deixa eu só acender minha luz aqui Laurinha rapidinho acenda minha querida eu vou também aqui fazer uma colocação da da galeria para todo mundo sair bem bonito eu vou pedir que quem puder ligue sua câmera tá certo para que a gente possa mostrar aí depois nas nossas redes sociais que a adesão foi grande e que o compartilhamento e a troca de afetos também vamos lá maravilha gente doutor Marconte está com a palavra boa tarde gente eu estou emocionado estou meio trocado aqui com a cabeça porque tem gente que diz assim falar depois de fulano é difícil eu não em relação a Débora eu fico a gente quebra a concentração primeiro que eu fico envevecido quando ela começa a falar eu me perco no que eu estava pensando porque ela realmente é apaixonante esse testemunho eu dou em vários lugares já conheço já fui salvadora doutor Leonardo Camilo da ATP várias vezes em várias palestras para advogados para advogadas nos ajudou bastante sempre foi uma parceira aliás sem falar que o atendimento dela no Ministério Público é uma coisa fantástica é um exemplo de servidora pois bem em relação ao desejo de igualdade da mulher eu não sou muito favor não porque a mulher é injusto com a mulher é injusto com a mulher a sociedade masculina esse costume de séculos e séculos e séculos a mulher está derrubando com um negócio de 30 anos então mais um pouquinho para frente vamos ver o que a mulher vai fazer então é o homem que vai ficar pedindo entre aspas pinico para chegar perto porque a mulher é muito mais ela é muito mais onde a mulher está em maioria pode saber que a coisa tende a funcionar melhor né o ser humano evidentemente tem todos todos o contexto do A e do B mas a mulher em comparada com o homem meu Deus do céu está aí tantas executivas alcançando seus espaços dando show que não tem como falar aqui né então na verdade essa igualdade para mim ela nunca vai funcionar porque ela é sempre mais eu espero que ela conquiste o espaço que cada vez vem mais conquistando a outra parte quero dizer muito feliz em saber que o MPT está na escola nas escolas porque a OAB também nessa comissão que eu estou no momento presidindo comissão de educação para a cidadania ela tem um braço que também é OAB nas escolas em algumas palestras por onde fui chamado eu vi que as entidades as instituições elas têm foco na cidadania sendo que muito individualizado TJC eu disse aqui no primeiro dia que o TJC ela já tem um trabalho prestado enorme só que agora chegou a hora de expandir e a hora de expandir eu digo também lá na OAB e disse também no momento que eu tive com o Ministério Público através de doutora Dalva Cabral uma excelente figura que trabalha também com essa área de racismo e outras formas de discriminação uma promotora excelente deu uma palestra para a turma do Dalmais as crianças portadoras de Dal que dão shows que podia contribuir para a cidadania na sua inclusão meninas que fazem passo de frevo que já poderiam ensinar crianças também a estimular na dança outros até formados em serviço social que falam assim magnífico de uma forma que graças a Deus não sabe o que é ideologia graças a Deus não sabe o que é ideologia fala como se fosse uma criança que tem dentro de si com a vontade de acertar e de fazer o bem o que acho é que nós poderíamos realmente auxiliar muito mais os professores esse curso essa proposta que eu achei fantástica de capacitação do TJC eu acho que chegou a hora na verdade de nós entidades podermos nos organizar para auxiliar os professores nem que seja com pequenas palestras rapidinha em sala de aula que é por lá e agora nesse método que não volta mais essa forma remota de falar ela chegou para ficar o conhecimento ele tem mais condição de ser acelerado e aqui é um exemplo disso estamos aqui nesse público eu me sinto muito honrado eu sou devoto de professores e de professoras amo meus professores fui de um tempo onde professor e professora era continuação da família de pai e mãe lamento que isso se perdeu no tempo por motivos que não vem aqui a falar mas eu gostaria muito de auxiliar os professores para pagar um pouco da dívida que tenho com eles e por isso que entendo que MPT nas escolas OAB nas escolas MP de forma geral também em outras organizações para a cidadania que tem o CAOP que é o centro de apoio de promotores em defesa da cidadania que tem promotores excelentes preocupados e sensíveis com essa causa e o que mais nos preocupou e pelo menos está se revelando é que a carência de educação para a cidadania ela é muito grande e talvez seja a grande causa da maior quantidade de conflito em todas as interações sociais não importa se é racismo se é escravidão não importa se é na área do consumo não importa se é na área de vizinhança mas a gente nota que falta uma educação para demonstrar que a cidadania é o conjunto de fatores que reúne direitos e obrigações que um indivíduo deve conhecer para viver em coletividade essa diversidade que a gente precisa passar para as crianças auxiliando os professores nada me dói mais do que saber que um aluno desrespeitou um professor para falar o mínimo que às vezes a gente nota sabe de violências fui chamado outra vez um tempo atrás para falar sobre assédio que chegaram a pensar que era bullying de professores com alunos que na verdade não era professores estavam sendo massacrados por pais porque não compreender que estavam querendo empurrar essa responsabilidade para os professores que eles não têm eles são um complemento então isso é uma coisa que nos ajuda essa situação de criar essa educação para a cidadania surgiu desse momento tão difícil que é esse Brasil que está vivendo dividido por algo que não vale a pena onde a gente deixa de preocupar com a nossa vida falei aqui antes de ontem para discutir política num momento que não tem uma eleição mas as pessoas estão exacerbadas emocionalmente perturbadas quando podíamos estar todos organizados se tivéssemos educação para a cidadania para saber que duas semanas era suficiente para a gente estar gastando menos o país gastando menos e quiçá numa organização se tivéssemos uma unidade se tivéssemos uma unidade na questão do sistema nacional de saúde nesse momento independente de qualquer conotação essa unidade traria soluções amenas e não estaríamos com quase meio milhão de mortos é difícil não ter sensibilidade a isso e a gente precisava muito de uma unidade unidade das secretarias de saúde unidade para colaborar com a educação nesse momento unidade de nós advogados estarmos nas escolas também para dizer olha vamos colaborar com os gestores aqui no sentido de dizer o que é que precisa para a população e aí amenizar tudo isso daí a minha proposta seria uma reunião com grupo gestor da educação ministério público do trabalho ministério público normal tribunal tribunal de contas para explicar também o que é política pública de finanças finanças públicas para qualificar melhor os políticos do futuro que é uma da grande uma da grande uma chaga que existe para nós há séculos né então precisamos organizar e junto do trabalho de justiça e cidadania promover mais eventos e aí realmente voltado a assuntos que os professores tragam demandas que a gente auxilie os auxilie inclusive sendo convidados isso aí a comissão de educação para a cidadania da UAB tem vários advogados e advogadas nesse contexto que estão voluntariamente prontos para colaborar e por isso que eu acho que chegou a hora é oportuno esse momento de mudança de contexto de comportamento coletivo então eu acho que essa é a proposta de nós nos juntarmos e planejar fazer um planejamento para alimentar essa educação para a cidadania que ela foge a infelizmente vulgarização do termo educação que se fala em todo e qualquer ano de política mas na verdade só antes da política mas a preocupação com os professores não há temos problema de salário de professor temos problema de vida difícil de professor e de professoras e é uma coisa que eu acho que nesse momento se a gente lida com essa causa que é justamente a falta de educação para a cidadania em todo o contexto inclusão social o que é racismo o que é necessidade de conter as pessoas deficientes dentro de um contexto social adequado entender o que é isonomia diante da constituição que é tratar iguais como igual e diferentes como diferentes aqui ontem o doutor André foi magnífico em falar sobre isso mas a população em linguagem muito simples como você fala Débora muito pedagógica e linguagem rasteira como a gente diz essa linguagem que os alunos precisam saber dentro entre aspas da vibe deles nada a fósseps mas sim estimulando empoderando-os empoderando-os com a informação e ao mesmo tempo demonstrando que o professor tem que continuar sendo a ferramenta principal dentro de um contexto social uma organização de uma nação e isso a gente precisa alcançar porque esses e essas são realmente os principais elementos que precisam ser valorizados e tanto é para finalizar que na China o único ser que não se baixa para o imperador é o professor então por isso que nessa sociedade milenar a gente também tem que copiar o que é bom e isso é um exemplo que a gente precisa dar então agradeço muito esse momento fiquei emocionado alguns momentos aqui o cabo veio aqui chorar porque a emoção veio à tona e por isso quero agradecer me sentir muito bem ao lado desses queridos e queridas professores espero contar com eles num outro momento e também dizer que a Comissão de Educação para a Cidadania da UAB está à disposição e assim com certeza doutor Leonardo Camelo está aqui caladinho mas é um olha tem dois diretores da ATP aqui entidade que já presidi que faço parte que tem no coração que com certeza tem muito a colaborar com a Educação para a Cidadania lembrando que aqui a fala é Educação para a Cidadania de forma sistêmica envolvendo todos os conflitos sociais toda a interação social muito grato uma excelente felicidade queria também saudar a doutora Márcia Santos que também é diretora da ATP uma grande mulher grande advogada por quem tenho enorme admiração também saudar nossa colega Carmen Vieira que nos acompanhou nessa tarde e a gente ainda não tinha feito esse registro Adson eu queria lhe pedir a gentileza porque o oprimido número um ocupou o espaço de forma bastante intensa eu queria lhe pedir para tentar ser objetivo para que a gente possa encerrar porque ainda há necessidade de fala da secretaria e os professores vão precisar se ativar em suas aulas vamos lá Adson dá com a palavra Não, sem problema eu vou tentar ser o mais objetivo possível primeiramente eu agradeço essa oportunidade que foi dada a todos nós eu sou educador também eu estou na escola de aula eu estou em sala de aula e estava na escola por isso que eu estou de máscara e estava acompanhando também toda a formação que foi passada para a gente a minha pergunta foi a minha dúvida foi necessariamente essa questão em relação ao menor aprendiz no caso se ele estiver recebendo o BPC porque se ele recebe o BPC por invalidez e ele como menor aprendiz a empresa vai ter que contribuir informando ao NSS a questão da contribuição dele como menor aprendiz ou como estagiário e se informa essa contribuição o BPC dele pode ser cortado porque ele recebe um benefício de prestação continuada por invalidez e se ele comprova uma contribuição de trabalho então ele vai comprovar que ele não está mais com aquela incapacidade para poder receber o benefício a minha dúvida foi justamente essa da questão se esse benefício não seria realmente cortado muito obrigada Adson eu sei que estamos assim em cima da hora mas queria saber se a Aninha conseguiria responder brevemente obrigada brevemente posso mas antes de responder o professor Adson a pergunta é ótima e eu vou ser bem breve na resposta eu estou vendo aqui pessoas conhecidas queridíssimas a doutora Márcia o doutor Leonardo já tinha visto as Patrícias a Patrícia dos gatinhos e a nossa querida Patrícia Ramos e outras pessoas aqui mas eu não poderia deixar de falar aqui no amor da minha vida nos amores da minha vida minha filha querida Carolina Freitas que também é professora e meu netinho Lucas LF2 que está ali um beijo vocês não imaginam é emoção eu só não vou chorar viu Débora vou chorar não porque senão Carol se desmancha do Nadila também é muito fofo bem vinda Carol prazer sou fã da sua mãe respondendo rapidamente ao professor Adson esse BPC ele é um benefício assistencial como eu havia falado antes e ele passa a ser incompatível com o trabalho formal porque como é que ele funciona ele é um benefício destinado aos idosos e as pessoas com deficiência que não tem condições no seu núcleo familiar de se manter então pra se ter uma ideia para ter direito não basta apenas ser deficiente é necessário que no núcleo familiar em que aquela pessoa vive é o valor per capita por cabeça de cada ente daquela família seja de até um quarto de salário mínimo então a lei exige isso a partir do momento que esse deficiente ele passa a trabalhar ele deixa de receber isso não significa que depois terminado aquele determinado contrato de trabalho ele não retorne para esse mesmo programa né existem alguns requisitos evidentemente a necessidade de um laudo médico que diga que ele tem determinada deficiência né cognitiva ou física até para que ele também com esse mesmo documento médico possa ingressar em alguma empresa dentro das cotas né de trabalho né agora o mais importante de tudo isso que a gente tem que dizer é que o trabalho ele dignifica a pessoa o trabalho dignifica e talvez isso é que eu não tenha deixado bem claro porque muitas dessas pessoas com deficiência tem plena capacidade de trabalho de produção né é e de repente acabam achando que vão perder em definitivo etc mas não a perda é durante somente aquele período que tem algum tipo de vínculo remunerado ou então quando a renda a renda per capita familiar é superior né eu fui assim bem breve não sei se eu deixei bem claro mas é isso maravilha Aninha e para que não me cortem o microfone eu vou passar a palavra mais uma vez agradecendo a todos e todas pelo compartilhamento por essa tarde riquíssima foi um momento de emoção de alegria de aprendizado ficou marcado vai ficar marcado nas nossas memórias certamente eu vou passar a palavra para o encerramento considerações aí finais agradecimentos a coordenadora do TJC em Pernambuco entusiasta do programa e grande responsável por estarmos aqui hoje Carmen Richlin Carmen está com você ok querida muito obrigada é vai o encerramento realmente vai ser ao final mas a gente pode alguma coisa porque eu queria depois ouvir talvez Valdilma tenha que explicar alguma coisa eu não sei professora Neuza eu gostaria de lhe passar a palavra a um para segundo Valdilma a professora doutora Neuza tem uma explicação a dar sobre a questão de cidadania parece-me que é isso e a dois para fazer o seu encerramento eu não sei se as explicações aos professores e gestores serão dados por você Neuza ou pela Valdilma se for por você logo depois eu lhe passo a palavra para isso mas primeiro problema da cidadania eu não sei bem qual é o assunto mas Valdilma chamou a atenção que você falaria a respeito e se quiser também fazer o seu agradecimento e encerrar a sua parte aí a gente vai passando para os outros para encerrar para no fim a gente concluir que pleonagem para no fim a gente concluir Olá gente boa tarde boa tarde a todos a todas para quem eu não conheço aqui alguns eu não conhecia Neuza sou professora de formação não sou doutora viu doutora Carmen sou só professora mesmo e gerente aqui da Grã-Recife em Norte primeiro eu queria parabenizar a fala da doutora Ana e da doutora Débora assistir as duas maravilha a discussão do tema do jovem aprendiz professora Ana isso é uma realidade das nossas escolas vamos dizer é um elemento desafiador para a gente de que esse aluno possa atuar como jovem aprendiz mas que também esteja na escola então muito importante seus esclarecimentos enfim e doutora Débora já entendi porque ela é tão querida por todos por todas e também pelos alunos na escola porque ela tem uma fala muito acessível ela é muito didática o Vida Maria é um vídeo lindo conhece palavra cantada então deve ser mãe de crianças talvez porque eu também conheço enfim então assim foi maravilhoso eu estava aqui acompanhando o tempo inteiro eu queria só fazer alguns esclarecimentos e aí Valdimonte eu não pude realmente estar com vocês estive na segunda e hoje mas sobre a questão da cidadania dizer que a educação hoje ela já se coloca como tal e já existem alguns documentos e nós temos legislação própria acerca dessas questões nós já temos o plano nacional de educação e direitos humanos não sei se é do conhecimento de todos dentro da secretaria de educação do nosso estado é pioneira a criação de uma gerência de educação inclusive e direitos humanos Pernambuco foi um dos primeiros estados a criar uma gerência que cuida e que trata de aspectos relacionados a isso a educação inclusiva e a direitos humanos nós temos técnicos formadores que atuam diretamente nessas ações junto aos professores da nossa rede e junto às nossas escolas e aos nossos estudantes discutindo a importância da inclusão das pessoas com deficiência e também a garantia dos direitos humanos seja relacionada às diversas questões de gênero de raça de religião de crenças etc etc temos um documento as diretrizes curriculares que orientam o trabalho em direitos humanos também construído em Pernambuco é um referencial curricular para o trabalho dos professores durante algum tempo tivemos a disciplina como componente curricular do ensino médio educação e direitos humanos hoje nós trabalhamos de uma forma mais transversal e na perspectiva do trabalho com disciplinas eletivas uma vez que dentro do próprio base nacional comum curricular hoje que é o que norteia o nosso trabalho enquanto currículo escolar a gente prevê como um dos eixos da base é essa formação em direitos humanos a questão da cidadania do protagonismo juvenil do projeto de vida então isso hoje faz parte do currículo das escolas né então quando a gente atua né ou quando a gente desenvolve uma parceria junto com vocês e com outras instituições né nós temos na Grécia e Finote uma parceria também muito forte com a vara da infância e da juventude doutor Paulo Brandão desenvolvendo um trabalho de justiça restaurativa de prevenção né prevenção a situações de 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 situações de indisciplina que não é indisciplina na verdade né mas de realmente de crianças que cometem atos infracionais então assim hoje a gente congrega né aqui esse trabalho com a Anamatra e nós somos parceiros já há muito tempo nesse sentido de enriquecer o que está posto no nosso currículo já no currículo da escola nesse sentido de ampliação né Pernambuco avançou muito nesses aspectos nossas escolas também hoje a grande maioria possuem núcleos de gênero são núcleos criados e constituído para discussão nas escolas acerca de gênero né da questão de gênero quando a gente fala de gênero na perspectiva de considerar o que a doutora Débora trouxe né que são inclusive doutora Débora nós temos um núcleo já em homenagem a Marielle né nós temos um núcleo com o nome né Marielle que já é uma homenagem né a ela enfim então assim gente na verdade a contribuição é dizer né o quanto a educação tem trabalhado né e tem desenvolvido ações voltadas nesse aspecto né o papel da escola e sempre foi e será e precisa ser cada vez mais né é dessa formação do cidadão para o mundo né seja no componente curricular que for eu sou professora de língua portuguesa de formação né mas eu sei que como professora de língua portuguesa o meu papel hoje em sala de aula é de formar cidadãos para utilizar a língua né utilizar a linguagem como forma de participação cidadã nas diversas atividades das esferas de atuação humana né todas as esferas de atuação seja no trabalho seja em casa seja na rua seja no lazer seja numa ação de justiça participar inclusive de uma situação que vem ocorrendo na sua vida e conseguir um emprego enfim esse é o nosso papel né o meu instrumento como professora de língua portuguesa é que ele faça uso dessa linguagem para agir como cidadão e como cidadã do mundo né é essa a mensagem inclusive que o nosso patrono Paulo Freire que dá nome inclusive ao tema né do nosso projeto esse ano é o homenageado nos ensina né a dizer que antes da leitura da palavra nós temos a leitura do mundo né então essa leitura do mundo da realidade do nosso estudante né que chega a escola a escola tem o papel de dar de fazer com que ele possa ressignificar né e na hora em que ele ressignifica por meio do conhecimento por meio da formação por meio de valores por meio do acesso ao conhecimento né na escola ele possa gerar transformação social ser um cidadão crítico e nós somos cidadãos críticos como quando nós temos consciência dos nossos direitos das nossas garantias dos nossos deveres e fazemos transformação na nossa vida na vida do outro e onde a gente vive então assim eu queria agradecer né a vocês eu acho que foram três dias maravilhosos ontem eu ouvi o relato de alguns gestores de alguns professores de que assim foi excepcional né tem sido então doutora Carmen que é a nossa grande parceira né muito obrigada mais uma vez pela parceria né a nossa querida também Laura Botelho doutora Laura eu já estou muito ítima né chamando de Laura meu Deus do céu Laura mesmo professora doutora Patrícia Débora também me cantei com você viu assim parabéns Ana e todos os outros e agradecer a equipe da Recife Norte coordenada aí por Valdilma nesse trabalho nessa ação junto aos nossos gestores estudantes um prazer estar com vocês mais uma vez obrigada estou à disposição e um grande abraço professora Neuza que satisfação em ouvi-la que satisfação em ter a Secretaria de Educação sempre como parceira grande parceira porque sem a Secretaria de Educação sem a GRÉ as GRÉs a Recife Norte principalmente a gente não teria nenhum acesso à escola é óbvio que para nós irmos às escolas quer presencialmente que é virtualmente nós precisamos das portas abertas e eu estava dizendo para a colega Patrícia Rama Almeida Ramos que a Secretaria de Educação nunca nunca durante todo esse tempo que nós trabalhamos com o TJC e antes com o programa anterior de uma outra associação nacional nunca nos fechou as portas então vocês estão de parabéns a sua equipe é maravilhosa Valdilma Constantino Mary Ruth Suzana Paiva esqueci o primeiro nome Aline Paiva enfim todos que compõem enfim todos todos da sua equipe todos da Secretaria da Educação estão de parabéns pelo apoio que sempre deu ao TJC eu vou passar a palavra a outras pessoas rapidamente mas eu quero lhe dizer professora Neuza que a gente pode deixar quem quiser sair quando encerrar as palavras de agradecimento de encerramento do curso pode sair porque os professores nós sabemos que os professores tem aula para daqui a pouco começarem uma outra etapa mas no final você permite seria Valdilma que iria dizer os próximos passos que não interessa para outras pessoas mas para os professores e gestores sim e para a Amatra e para a Ana Amatra pode ser assim? Obrigada eu passo agora Valdilma é quem coordena essa parte aí até porque eu também vou ter que sair que eu tenho um compromisso daqui a pouco ok mas já saiu na foto já tirou foto acho que sim está bela na imagem está bela na foto como pessoalmente também eu passo agora a palavra para a nossa amiga procuradora Débora para ela em nome do Ministério Público do Trabalho fazer o encerramento desta parte porque o Ministério Público do Trabalho também é nosso parceiro Perfeito eu quero agradecer em nome da procuradora-chefe nossa querida Ana Carolina Ribeboim que também é agitada viu doutora Patrícia se você conhecesse também estivesse aqui você ia querer botar outra luva que a bicha é arretada não sei de que estado você é mas aqui é arretada e dizer que a gente acredita muito nesse trabalho de rede não só para trabalho infantil mas todas as pautas de direitos humanos a gente precisa trabalhar em rede a gente precisa estar junto o Ministério Público o Poder Judiciário todos os ramos a OAB a OAB tem feito um trabalho incrível no Comitê de Migrações também não só na parte trabalhista e dizer que é uma honra para o Ministério Público o trabalho estar aqui queremos continuar e encampando essa ideia de Marcondes e provavelmente acho que a doutora Patrícia vai propor alguma coisa também já nos colocar à disposição para que a gente perpetue amplia esse trabalho em rede aprofunde porque é realmente o caminho em todas as pautas de direitos humanos principalmente e dizer que é uma honra que o Ministério Público está à disposição Obrigada procuradora Débora eu passo agora a palavra para rapidamente rapidamente Marcondes Oliveira fazer o encerramento pela OAB Só agradecer vou agradecer também pessoalmente ao doutor Bruno Batista que me concedeu esse momento maravilhoso fiquei me senti muito bem estar na companhia de tanta gente boa dos donos do saber e agradecer a você doutora Carmen por esse momento acho que o TJC deu um salto de qualidade enorme muito grato em nome da OAB em nome da Comissão de Educação para a Cidadania e agradecer também a fala da professora Neuza que foi muito importante saber vamos juntar tudo isso à hermenêutica jurídica da Constituição Federal que eu acredito que vai colaborar bastante tudo que já tem com a interpretação jurídica do artigo 5º da Constituição eu acho que isso é que é importante um grande abraço a todos muito grato estou à disposição de vocês obrigado amigo eu vou passar rapidamente doutor Leonardo Camilo para o senhor falar brevemente porque a ATP sempre foi nossa nossa parceira e eu gostaria que voltasse a ser doutor Marcon sabe disso há muito tempo que a ATP está do nosso lado e ajudando nesse enfrentamento para levarmos a cidadania para as escolas é lá que a gente planta as sementes doutora Carmen a ATP é parceira de longa data permanecerá sendo ainda mais em batalhas como estas são boas batalhas a serem travadas é uma imensa honra estar nessa tarde com vocês ouvir exposição de duas brilhantes mulheres Débora a editora Ana a quem admiro e já falei isso pessoalmente para ambas e tratando de um tema tão importante para esse tipo de conteúdo pode contar sempre com a ATP nas trincheiras essa é a minha palavra e parabéns pelo evento estamos sempre à disposição muito obrigada doutor Leonardo obrigada mesmo eu gostaria de passar eu tenho certeza que seria não seria apudiar até não porque ela não está aqui mas a Laurinha falar em nome do tribunal Laurinha doutora Clara obviamente fez a abertura e se você pudesse falar em nome do tribunal você já falou em relação a Mata se quiser falar também alguma coisa mais em relação a Mata mas fale pelo tribunal Laurinha você representa o tribunal muito bem obrigada Carmen pela concessão da palavra realmente a palavra é de agradecimento e de união de forças o tribunal tem sido parceiro histórico também do programa nas oportunidades em que fizemos visitas presenciais o que lamentavelmente deixou de acontecer a partir de 2020 o tribunal fornecia o carro que nos levava às escolas públicas no interior e eram viagens longas mas nós tínhamos esse apoio entre outras situações no nosso encontro anual que nós fazíamos para apresentação dos projetos em todas essas ações o tribunal sempre participou ativamente e a gente quer contar com essa parceria e temos o compromisso da presidente Clara nesse sentido ela deixou isso muito claro e prestigiou aqui o nosso TJC ao participar da abertura então a palavra é mesmo de união de esforços porque o objetivo comum e a bandeira que a gente está achando nesse momento pede essa união obrigada Carmen acrescentando suas palavras eu quero dizer também que os alguns desembargadores sempre foram às escolas iam faziam respondiam no tirar dúvida participavam de culminâncias enfim a gente se Deus quiser vai voltar tudo isso embora agora seja virtualmente mas é isso a gente usa o que tem eu quero passar a palavra para a nossa a representante da mentora do trabalho TJC a mentora criadora a dona do programa TJC que é a nossa querida Patrícia queria que você dissesse também para a gente como está o nosso presidente que estaria presente mas ele não pôde por conta do Covid e você utilizar a palavra sobre o que passou aqui o que ocorreu aqui nesses três dias se você gostou também é a primeira vez que você que participa você falou eu gostaria muito de ouvir nós gostaríamos de ouvi-la nossa boa tarde a todos e todas pela primeiro o presidente Colucci ele já está se recuperando graças a Deus ele nos primeiros dias ele ficou um pouquinho mal mas agora já está sem febre já está agora nós estamos perturbando bastante ele não estamos deixando ele ficar tão descansado assim porque nós temos várias demandas infelizmente ele não pode estar aqui mas eu tenho passado diariamente a maravilha que foi esse evento eu gostaria de parabenizar efusivamente de forma entusiasmada a redundância proposital porque aqui nós temos mulheres hoje que falaram de forma entusiasmada que me deixaram assim eletrizada então eu gostaria de não perder mais ou menos essa a vibração do dia né a parabenizar a Mata 6 na pessoa da queridíssima presidente Laura da queridíssima colega Carmen que pela sua competência pela sua dedicação eu vou dar o spoiler aqui Carmen nos próximos dias ela passará a integrar a comissão nacional do TJC da Ana Mata pelo maravilhoso trabalho que ela vem fazendo e parabenizar a Mata pelo maravilhoso evento realmente a implantação do TJC na sexta região ela é um sucesso e é um modelo ela deve servir de modelo para o Brasil inteiro seria ideal que nós tivéssemos tantas professoras Neusas por todo o Brasil professora Neusa que efetivamente essa parceria em todo o Brasil desse certo e vai dar com a ajuda de todos aqui que participaram todos e todas que participaram desse evento ao final do dia de cada um desses dias eu saí leve assim leve no sentido foram discutidos temas extremamente caros extremamente densos para a sociedade mas eu saí leve pela pelo convite a reflexão pela exposição que foi feita de forma didática de forma muito aberta para compreensão e para propagação para todas as seadas para os professores e professoras passarem para os alunos mas hoje o dia foi extremamente emocionante eu tenho certeza que esse formato foi pensado de uma forma bem carinhosa para que a gente tivesse essa sensação agora de deslumbre deslumbramento no final do dia as palavras da querida Ana Freitas da colega Ana Freitas que também vou fazer um spoiler Laurinha que ela vai integrar a comissão nós estamos criando uma comissão de diretores regionais de direitos humanos Ana Matra para dar subsídio também à pasta e a Ana como é a diretora de direitos humanos da Ana Tracês também fará parte desse grupo as palavras dela foram extremamente impactantes e eu chamo atenção principalmente para o dia de hoje que é sobre o trabalho infantil a importância do combate ao trabalho infantil a Ana Matra começou desde ontem uma campanha que vai ter durado durante um mês que vai trazer para a pauta da entidade a questão da importância do combate ao trabalho infantil das mazelas que se perpetuam em face do trabalho infantil e me chamou atenção a fala da Ana no sentido do impacto do desenvolvimento físico cognitivo emocional e social das crianças o que causa traumas irreversíveis além de repercutir diretamente no índice de pobreza da sociedade de um modo geral problemas estruturais que a nossa sociedade enfrenta nesse sentido como o colega Hugo ontem falou o Brasil é o maior país o país em nível de estatística que ainda tem o trabalho infantil dentro das suas das tabelas aí de desenvolvimento do trabalho infantil e a gente teria que quebrar isso e me emocionei com a fala contundente sobre a Marielle do colega porque a Marielle ela é um símbolo de resistência e ela continua sendo cada vez estando cada vez mais viva nesses momentos bombásticos que a gente está passando então muito importantes essas falas e agora o que dizer da querida doutora que já falo querida porque já estou também a gente já fez essa parceria pelo vídeo doutora Débora essa parceria que vai ser desenvolvida também com a Anamatra lembrando do menino Miguel então são imagens muito contundentes que foram veiculadas no dia de hoje a fala da doutora Débora não é a classe social que diz o direito que define o futuro da pessoa não é porque é pobre é que tem que trabalhar e é isso que a gente tem que lutar pela educação igualitária de todas as nossas crianças para que elas virem adultos com toda a sua constituição biopsicofísica possível ígida para que possa ser um agente de um futuro melhor teve uma frase que foi dita aqui no chat só a educação liberta liberta do vício da ignorância da estagnação da violência da fome da pobreza então que a gente encampe essa que a gente impõe essa bandeira e leve adiante para todos os lugares que a gente for é preciso conscientizar a sociedade que durante a infância e a adolescência a criança está na fase de formação está constituindo a sua subjetividade e todo o processo se dá naturalmente um indivíduo uma criança e um adolescente que cresce obedecendo a natureza que ela é sábia com certeza será um adulto que poderá transformar o nosso Brasil que o nosso Brasil precisa de uma transformação nosso Brasil precisa seguir em frente e mostrar cada vez mais se perpetuar como o país maravilhoso que ele é com todas as suas riquezas e com pessoas que são extremamente boas e que merecem o melhor então é isso que eu tenho a falar que eu estou extremamente emocionada extremamente feliz de ter participado esse foi o meu primeiro evento como diretora de cidadania e direitos humanos Ana Matra primeiro evento de TJC para mim o aprendizado foi maravilhoso maravilhoso mas fica aqui esse sentimento lindo que foi esse evento que é o sentimento da humanidade da solidariedade não foram só leis não foram só palavras não foram só não foram só frases que foram ditas mas mesmo estando na telinha nós pudemos sentir o calor humano em todos esses dias e hoje também então só tenho a agradecer parabenizar e falar que eu vou ao longo dessa gestão eu vou precisar muito de todos e todas inclusive dos professores e professoras que para mim serão um exemplo aí nos próximos tempos muito obrigada obrigada Carme, Laura Ana, todo mundo muito obrigada realmente nós gostar queremos participar queremos ajudar a Sexta Região de um modo geral não só o Ministério Público do Trabalho a Matra o Tribunal mas também pode contar com orientação da Secretaria de Educação para se tiver alguma dificuldade perante algumas amatras que ainda não estão não não estão com programa em andamento eu quero dizer Carmen Vieira do Nascimento eu não sabia que você estava presente porque tem aparecido o nome Carmen eu pensei que era uma professora mas é você, não é? você deveria aparecer para a gente ver a Carmen também Carmen a outra Carmen viu Patrícia a outra Carmen que vai sempre conosco nas escolas a Patrícia sua chará a Patrícia Trajano também enfim agora eu tenho que agradecer muito, 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 muito realmente foi uma maratona compartilhada e com muito sucesso para o público alvo que é o alunado o que nos interessa na justiça o que nos interessa é o juridicionado neste programa Trabalho Justiça e Cidadania o que nos interessa é o alunado é o aluno onde a gente vai e planta sementinha na escola este sim a gente quer se um aluno compartilhar aprender o que o que o TJC ensina juntamente com as matérias que eles estudam diariamente a gente já fica feliz imagine que são muitos são mais de 200 mil alunos que já foram beneficiados com esse programa desde que ele nasceu em 2004 eu quero rapidamente dizer que o agradecimento também vai para todos os palestrantes desde segunda-feira até hoje nós tivemos acredito que todos têm o mesmo sentimento que eu tenho tivemos excelentes mas assim excelentes palestrantes com palestras com maestria mesmo que foram doutora Gleide Ângelo a nossa delegada e deputada estadual o nosso amigo juiz da área criminal agora porque já foi também da área de direitos da criança e do adolescente doutor Ábio Apolinário ontem tivemos o colega Hugo e o promotor de justiça André Menezes André Felipe Menezes e hoje as duas muito bacanas palestrantes Ana Freitas e Débora Tito como disse a professora Neuza nós aproveitamos este ano do centenário que seria o centenário de Paulo Freire para homenageá-lo então nós pegamos o programa o o tema o da Ana Matra mulher trabalho sociedade e juntamos com a homenagem a Paulo Freire então saiu o resultado acredito que foi muito bom porque saiu esse tema que a gente trabalhou esses dias Paulo Freire e o TJC na escola um diálogo antirracista da erradicação do trabalho infantil e da violência contra a mulher a gente só tem a agradecer e agradecer a Deus primeiramente a Deus por tudo que a gente tem feito nesse programa e também eu gostaria que Patrícia você levasse um abraço nosso para toda a diretoria da Ana Matra e para o nosso querido presidente Colucci esperamos que ele fique bem e que ele num próximo evento esteja conosco certo ok então está encerrado por mim está encerrado agradeço a todos os professores gestores técnicos que vocês são os multiplicadores do programa os nossos sinceros agradecimentos agradeço a todos Obrigado.